Fala, galera! Cara, seja bem-vindo a um dia histórico pro Charla Podcast, espetacular. Mano, acredita na parada que tu faz aí que, pelo menos pra gente, valeu a pena. Faça com competência, com seriedade. Se esforce muito, né? Trabalhe muito que... Não é só fazer também, né? Hoje vai ser difícil que a gente não lembrar de tudo que passou, assim, porque... Pô, não, vamos lembrar com o cara, hein? Betão, tamo junto. Tamo junto. Sigam o Betão, arroba o Beto Júnior, underline. Vou mudar pra arroba Betão. Então, mas aí vamos ter que chegar com uma força tarefa lá no Instagram. Vou chamar o Luva de Pedeno, que ele é amigo da galera do Instagram. Isso, isso aí. Se ele conversa lá, ele libera. Arroba o Beto Júnior, underline. Isso aí. Arroba Cantareli Bruno Sou eu, siga o Charla Podcast nas redes sociais. Arroba Charla Podcast em todas elas. E, claro, se inscreva no canal, estamos a caminho de um milhão de inscritos aí no YouTube, que pra gente é motivo de muito orgulho. Outra parada, o Charla é o quê, Betão? É um podcast, né? Você pode só ouvir. Isso. No Spotify. Lá atrás era assim, agora até você pode ver. No Spotify tem vídeo também. É, é verdade. No Spotify, no Deezer, nos siga aí nas plataformas de áudio. Se tá ouvindo agora o nosso conteúdo, cola lá no YouTube. Isso. E se inscreva no canal, beleza? Beleza, com a gente aqui, vocês já sabem, convidado absolutamente especial. Eu acho que a gente vai falar pra ele aqui no ar que ele mudou a nossa vida. Sim. De uma forma indireta. E demais esforçamento também, que ele consumia, que ele tava ligado. É, a gente começou a... Interagindo, né? A saber disso. Então, com a gente aqui, cara, multicampeão. Um lateral dos maiores da história do futebol brasileiro. É, um jogador de absoluta inteligência. Irmão, e qualidade de passe? Brincadeira, né? Inteligência, né? É um meia que atua na lateral. Multicampeão com o Flamengo. Uma carreira espetacular no futebol europeu. Seleção brasileira, Copa do Mundo. E o cara tá aqui na nossa frente. E ainda... É do rock. E é gente boa. Tudo isso é gente boa. O cara é gente da gente, sem nenhuma afetação, nada. Chegou o dia. Felipe Luiz no Charla Podcast. Palmas pra ele. Aconteceu, hein? É que enfim. O que honra, vou chamar o Felipinho. Pode ser? Pode chamar, claro. Mas, primeiro, peraí, peraí. É arroba Felipe Luiz, né? Não tem que falar isso. Arroba eu, lógico. Porque eu tenho um amigo no Instagram que conseguiu. Você não tem, né? Não. Tem um underline no final. Sim. É. Você conseguiu. Não é o Luva de Pedreiro, mas consegui. Arroba Felipe Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra muito grande. Vi muito esse podcast, mas tô muito decepcionado com vocês. Muito, cara. Essa mesa aqui não é de verdade. Essa mesa. Eu jurava que isso aqui era madeira, cara. Que era aquela madeira linda de restaurante. Tem uma caixa de pizza aqui. Linda também. E não é. Não é. É como o Cantarelli falou. Milagres na cenografia. Milagres no vídeo, né? Eu não minto. Tem que falar a verdade. Tem que ver. Às vezes, Felipe. Tem que remover essa mentira. E aí, com o Tales Magna, essa mesa caiu, por exemplo. Caiu. Aí é bravo. Agora, Felipe, pra gente começar. Tu viu. É o nosso terceiro vídeo mais visto no canal. Foi o primeiro por muitos tempos. Por muito tempo foi o primeiro vídeo. Foi superado pela história do Neto. Chatecoense, assim, aí. Isso. É do Neto e tem mais um também. Teve um agora de retrofinal também, que subiu também. Mas esse aí... Mas assim... Tirou de quê? De 10 pra 30? Eu aprendi a fazer o podcast aquele dia. Por conta daquela resposta que o Barroca deu, assim. E a gente não tinha esse estúdio aqui ainda. Então era estúdio alugado, humilde. A gente, pô... Não tinha grana também. A gente alugava aquele estúdio. O Barroca foi extremamente legal com a gente. Porque o dono do estúdio atrasou. A gente ficou enrolando ele e tal. E a última pergunta da resenha com ele foi aquela ali. E assim... Eu acho que já falavam em você como técnico. Mas eu acho que é ali que isso se tornou gigantesco. Boma no Twitter. E a gente não esperava. A gente tava muito no início do podcast, assim. Graças a essa história. Tudo na nossa carreira, na nossa vida, na história desse canal aqui mudou. É, sempre que... Eu tava falando isso aqui em off, né? A gente começou a perceber que chegava um convidado grande, assim, tal. E o cara falava... Não? Pô... Você conhecia, viu? O podcast lá que o Barroca falou do Felipe Luiz. Então essa história, por muito tempo, ficou assim, sendo meio que um abre-alas nosso pra galera da bola. Então... E depois você falou com a gente nas redes sociais, assim, cara... É. O que nós temos que fazer é agradecer o Barroca, então, né? É isso. Barroca. Obrigado. Não, o Barroca falou assim pra gente ontem. Olha, ficou... Vocês cresceram, vocês cresceram, todo mundo se deu bem. E eu fiquei de... Levei o nó do Felipe na terra do campo. Pô, pior que foi. Mas eu, pô... Depois disso, a gente foi almoçar. Eu fui almoçar com o Barroca, com o Mauricinho. Que eles são amigos, né? E... Pô, fiquei muito feliz de ver aquele vídeo que ele falou. Não foi mentira. Foi verdade. Foi verdade. Conta essa história pra gente agora. Flamengo e Curitiba, né? É. Flamengo e Curitiba. Assim, primeiro, o Barroca, grande treinador. E eu já sabia, porque eu já tinha alguns companheiros que tinham trabalhado com ele. E eu pergunto de todos, todos os treinadores do mundo. Gosto muito de saber se o treinador é bom, se é ruim, o que ele faz de errado e tal. E o Cícero já tinha jogado com ele e falou. Ô, Barroquinha, Barroquinha, Barroquinha. E não é o Barroquinha, é o Barrocão, né? E até o Cortez mesmo, né? Que tava aqui, falou muito bem dele. Pra mim. Mas a gente foi jogar contra e aí a parte positiva da pandemia, assim, de jogar sem público, né? É que o que você fala se escuta em todo o estádio. Então, não só taticamente, se não também se impor um pouco durante o jogo, passar uma mensagem pro adversário. Não tem ninguém, você fala, você grita, todo mundo escuta. E se escuta as coisas boas e as ruins também. Então, nesse dia do Curitiba, como ele já contou, né? Tiveram o jogador expulso. E nosso time tava com o jogo muito controlado. Só que ele fez uma substituição ali que foi, assim, que tava dando um calor pra gente. Acho que eles botaram uma bola na trave. O César, que foi o nosso goleiro aquele dia, fez uma defesa boa. Mas, pô, tava fácil de ver. Porque ele botou dois atacantes, faltavam no meio. Tipo, era uma matemática, não tem onde. Então, no caso, eu e o lateral direito, acho que acredito eu que jogou o João Lucas. Minha memória é boa, mas não tenho certeza. E aí, a gente tava sozinho. E aí, eu dei uns quantos berros lá. Nosso time já se recompôs e já arrumou. E foi do lado dele, né? Mas não foi só esse jogo. Foi porque, como eu te falei, o estádio vazio, acabava acontecendo muito isso aí. A gente gritava no campo, por exemplo, assim. Antes de começar o jogo. Aperta, hein? Aperta! Vai pra cima deles! Não perdoa! E você olhava os adversários, assim, olhando, assim, com uma cara. Então, a gente já fazia. Não ia apertar ninguém, mas a gente já só falava que ia pra... E também as coisas que, dentro do campo, por exemplo, alguma... Eu sou muito de brincar no campo pra tirar um pouco o peso do jogo, né? E a canção, né? Com o Diego Alves, por exemplo. Toca a bola aqui, geladeira, e tal. Ah, tu dá uma zoada nele. Uma zoada nele. E ele também me zoava, e tal. Aquele vestiário lá não tinha limite, né? Mas foi uma história incrível essa do Barroca. Pelo jeito que ele contou, né? Pelo jeito que ele contou, assim. Contou muito bem. Pô, impressionante. Storytelling. Muito bem. É, sensacional. Sensacional. Começou, e por isso, Felipe Luiz, né? O mundo deu voltas e tal. O Charla cresceu. O Felipe Luiz tá aqui. Pra gente é uma honra enorme pra nós seis aqui. Somos uma banda. Daqui a pouco a gente vai falar de rock também. É verdade. Então, assim, é uma realização gigantesca pra gente. Com certeza. Nossa. E hoje, ó, temos aí a novidade do Zé Delivery. Beleza, já tá aí na tela. Tem o QR Code aí, né? Pra você acompanhar a resenha, dá tempo. Dá. Pede aí no Zé Delivery, o QR Code tá aí na tela. Aquela bebidinha, pá, pra você ficar relaxado. Muita coisa, né? Salgadinho, tudo mais. Muita coisa também. Isso aí. Peça no Zé Delivery, parceiro nessa resenha hoje. Aqui no Charla Podcast. Seja muito bem-vindo aí no Zé Delivery. Com certeza. Tamo junto. Queria aproveitar nessa onda que o Felipe Conto de Campo Fala, né? Que é até uma coisa que o Tite, ele... Na campanha pra Copa de 2018, o Tite usava muito isso, né? Quando perguntavam pra ele. E aí, fulano, ciclano, quem joga? O Campo Fala, né? O Campo Fala. O cara estiver jogando, vai jogar. No treino, vai bem, vai jogar. E tem um negócio... Você deve ter visto isso naquele time, naquele... Na virada de 19 pra 20, no Carioca. Foi isso. Teve um jogo com boa vista. Me corrija aí. O Everton Silva, né? A gente até jogou no Flamengo. Ficou muito marcado. Ele conversando com um amigo. Depois, aquela coisa de vazamento, né? Mas ele conversando com um amigo. O amigo cobrou dele. Pô, você não marcou os caras? Jogou com o Flamengo. Ele, marcar? Como é que tá? Você não tem noção. É que nem entrar sendo treino no rim contra o John Jones, pô. Os caras tocam, falam. Casa 1, casa 2. Como um... Assim, a gente só viu aqui vocês fazendo isso naquele momento. O que era isso? Isso chega de que forma? É aquela coisa que o... O Cristão falou aqui, tempestade perfeita. É isso, assim. Fala um pouco pra gente... Que era o Flamengo ou o João Jesus. Essa coisa dessa sinergia, essa movimentação no campo alucinada. Cara, foi muito legal essa história. Porque ele... Esse áudio vazou, né? E aí... E ele falou... Pô, os caras são bons e tal. Eles falavam dentro do campo. Pula uma casa. Não entendia nada. Só que a gente nunca falou. Pula uma casa. E ele... E ele... E ele falou aquilo no áudio. Então a gente foi pro treino depois. E aí o Jorge Jesus tava dando treino lá. E a gente falava. Pula uma casa. Pula uma casa. Só por causa daquele áudio. E ele falava. Pula uma casa. Que isso? Pula uma casa. Ele não tava entendendo nada. Mas ficou. E naquela época, né? A gente... Aí nos próximos jogos dentro do campo, a gente começava a falar também pros... Pula uma casa. Pula uma casa. Pros adversários. Lembrar do áudio. É, muito, muito legal. Mas a energia que existia naquele grupo... Primeiro, porque foi um grupo vencedor. A gente ganhou. E só perdemos quatro jogos, né? O Jorge Jesus, aliás, só perdeu quatro jogos. Depois, na época da pandemia, acabou os jogos. Você tá falando 2020 já? É, isso aí. Acabaram os jogos. Ficamos um tempo parado. E ficamos treinando. Só que o grupo era tão bom, mas tão bom que os treinos eram assim... Era um campeonato, parecia. Porra, acabava. É. E assim, o nosso ambiente era excelente. Nós ficava lá, treinava, a gente ficava lá na resenha e tudo mais. Tinha aquele negócio do distanciamento no começo, mas logo depois a gente já conseguia treinar sozinho, porque testava... Nós testávamos de Covid sempre e tal. Desculpa, poderíamos treinar todo mundo junto. E, como eu te falei, o clima era tão bom, só que era tão pegado que o Jorge Jesus fazia um... Eu não sei se alguém contou isso aí, mas fazia um coletivo sempre no sábado. A gente treinava toda semana. Ficamos, acho que, sei lá, um mês treinando, se eu não me engano, né? Até voltar ao campeonato carioca. E ele fazia um coletivo no sábado. Treinava durante toda a semana. E aí nós falamos assim, cara, vamos importunar esse cara. Vai ter um coletivo no sábado. É uma pegada do caramba, titular contra a reserva. Era rivalidade, porque os reservas sempre falavam que eles eram o único time capaz de parar aquele titular. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer jogo de Champions. Vamos também importunar o Mister já. Vamos fazer ele ficar com raiva. Todo mundo tinha, sei lá, ganhou da Adidas uma bola da Champions, com as estrelas, cada um traz a sua. Aí trouxemos, sei lá, oito, dez bolas. Na Champions, colocamos o hino no sábado de manhã. Aí ele, vai lá, aquece, não sei o que e tal, começa. Aí ninguém começou. Todo mundo ficou enfileirado. Aí botaram a música da Champions lá, com bola da Champions. Aí ele olhou assim e falou assim, ah, foda-se, esse grupo é diferente mesmo. Vocês sempre querem o melhor, ele falou. Então ele conseguiu ver coisa boa até naquela brincadeira. E nós treinamos aquele treino lá com a bola da Champions, foi com o hino da Champions e tudo, e foi uma pegada do caramba. Foi assim, saía faísca. Era muito nível aquele treino lá, assim. Era legal pra caramba. Pô, sensacional. Queria também a gente ver, né, o do Jesus, embate. Não sei se você teve algum embate com ele, ou se você lembra de algum embate. É, que você possa contar pra gente, sim. Porque era isso o tempo inteiro, né, cara, essa... Ele puxava. É, essa briga, entre aspas, mas pro melhor, né. A gente via muito com o Rafinha, por exemplo. Era notório na TV, mas obviamente que você também já teve esses embates com ele. Lembra de um pra gente, assim. Sim, por exemplo, ele ganhava muito respeito do grupo porque ele não fazia distinção de nomes. Ele falava igual com todo mundo. E ele ganhou muito grupo com o Rafinha mesmo, né. Quando um dia o Rafinha chegou no vestiário, falando, e ele queria que o Rafinha fizesse uma coisa, o Rafinha não tava fazendo, e ele falou assim, o que você fez ficou pra trás. Aqui você tem que fazer o que eu mando. E aí o Rafinha meio que... Claro, meio não. Entendeu aquele momento, obedeceu. E aí todos os meninos, o Gerson, que tinha acabado de chegar e tal, falaram, opa, com ele não dá. Com o Jorge Jesus, ele cobra todo mundo. Assim, os vídeos dele eram muita cobrança. E como eu falei. Mas assim, tem várias discussões que a gente teve. Mas, por exemplo, o que eu mais forte, que eu lembro assim, foi no jogo contra o Independiente Del Valle, lá no Equador. Na final da Recopa, foi o primeiro jogo. Tava 2x1 pra gente. Mas assim, não sei se alguém também já passou aqui, já contou sobre o que é jogar na altitude. É muito difícil, né. Porque você fica sem força. Fica mesmo. Fica, me sinto, me sentia fraco. Começa o jogo até, tu acha que tu tá bem. Mas conforme vai passando os minutos, você vai cada vez perdendo mais força, perdendo mais força. Mas o nosso time tava ganhando. E o Bruno Henrique tinha feito uma jogada e tal. E nisso eu toco a bola no Vitinho, do lado do banco, e passo. Mas eu passei, eu tava morto. Eu passei mesmo, eu falei assim, eu vou passar pra ver se um cara vem comigo e o Vitinho vai pro meio, porque eu não quero a bola. Porque eu tava cansado. Aí, quando eu passo, ele fala assim, Ô, Felipe, é Thais Esconderte do jogo. Aí eu olhei pra ele assim e falei, Quê? Thais Esconderte do jogo. Aí eu, eu? Você tá ficando louco? Aí ele, sim, Thais Esconderte do jogo. Tá ficando louco, rapaz? Apoia, apoia. Minologia. E aí ele olhou assim, aí ele olhou pra trás assim, Thais Esconderte do jogo. Olhou pro banco e falou isso. Aí eu falei, caraca, eu falei, esse cara tá falando isso. Aí eu peguei a bola, deu um lateral e falei assim, Ô, mister, apoia, cara. Só critica, só critica e tal. Aí ele desconversou um pouco e tal. Aí depois brigou com o Vitinho, brigou com o Diego Ribas, aquele jogo com o Gustavo Henrique. Meu Deus do céu, foi assim, um espetáculo. Aí eu cheguei no vestiário, assim, foi dois a dois o jogo. A gente, o Independente ainda, teve um pênalti no final do jogo, empataram. Aí tava assim, triste no vestiário, cansado demais. Aí ele sentou do meu lado, me abraçou e falou assim, Eu falo, é pro teu bem. Tens que entender que é pro teu bem. Aí ele esquecia. Tomei pistola aí. Ele esquecia rápido, sabe? Das coisas assim, mas era interessante. Tinha várias discussões com ele. Espetacular, assim. Você de dentro, cara. A gente fica aqui de orelhada, né? É. Primeiro, emendando duas em uma. Cara, você foi treinado pelo Simeone, enfim, grandes treinadores. O Tite na seleção, tudo mais. É diferente o Jorge Jesus? E a segunda pergunta, assim. Tu é do cara que acha que se ele voltasse um dia, óbvio que agora tá lá o Tite e tudo mais, daria certo? Ou tu acha que ele tem mais a perder? Como é que é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Ele é muito bom, sabe? É. Eu não... Eu acho que eu não queimaria a língua se eu falasse que ele é o melhor treinador da história do Flamengo, né? Eu não sei se isso é justo, né? Porque eu não conheço todos, mas... Ele é muito bom. Muito bom. O conteúdo dele é uma coisa, assim, espetacular. É aquele negócio, assim, milimetricamente no campo, você sabia o que tinha que fazer em todo momento. Aliás, não só eu, senão que eu sabia que se eu estivesse no lugar, eu sabia onde estavam todos os meus companheiros. Era muito bem treinado e tudo mais. Mas tinha um time do caramba, né? Com ele, né? Tinha jogadores, assim, trouxeram o Flamengo, foi lá, trouxe eu, trouxe o Rafinha, trouxe o Gerson, o Arrascaeta veio, ele chegou e recuperou o Arrascaeta, que não tava jogando, o Gabi, ele transformou o Bruno Henrique em atacante. E o Bruno Henrique é o cara que melhora a tá com o espaço do Brasil, faz o movimento em profundidade. O Rodrigo Caio e o Pablo, o Pablo pode ser que seja o mérito dele junto com o departamento de análise ou de scout do clube. O Arão já era consolidado, então, assim... Ele mexe o Arão, né? É. Traz o Arão pra primeiro volante. O Arão era o filho dele. É. O Everton Ribeiro, que era o melhor jogador do Brasil. Dois anos, já foi o melhor jogador do Brasil. Então, assim, o time era um time realmente muito qualificado. Além do Diego Alves, que, pô, todo mundo sabe da qualidade que ele tinha. Juntou tudo. Você falou da sinergia antes, a tempestade perfeita, juntou. Eu não posso garantir, por exemplo, que ele vai voltar e vai dar tudo certo, porque depende muito das peças que ele tem na mão. Tanto é que ele chega nos lugares e ele pede contratações. Obviamente, como todo treinador que chega pede as suas peças, mas ele teve o mérito de conseguir entender cada característica daquele grupo e fazer esse grupo ter uma conexão, uma química dentro e fora do campo de uma forma extraordinária. E depois ele tinha uma coisa excelente, assim. Ele assumia toda a culpa do que desse errado, ele assumia. Então, assim, sem dúvida do que é, taticamente, o melhor treinador que eu já tive na minha carreira. É o melhor treinador que você já teve na carreira. Cara, é espetacular isso. Voadora aí no peito do like. Eu quero 6 mil likes na live, pelo menos. Só pra começar. 6 mil likes na live. Na moral, dá essa moral. Felipe Luiz tá no charla, pô, eu tô maluco. E você tá chegando agora aí pelo Felipe, se inscreve no canal também aí, pô. Se inscreve que é simples, é só se inscrever rapidinho. Vou ler um superchat aqui aleatório. Boa. Pra gente depois chegar no dia, um dos maiores dias da história do Flamengo. Todo mundo que passa aqui tem que contar a vivência de Lima. É. Ótimo. Então, e uma coisa, você falou do Jesus aqui, o Jesus chegou ali, a galera deu uma pressão, até chegaram a falar que ele ia ser demitido no início lá. Tava vendo hoje, 15, os últimos 15 jogos, 15 vitórias, dois gols sofridos. Sim. Morre lá, então assim, engrenou lá com os caras. Isso aí, tem o Malcom, né, jogando bem. na saída do Neymar, acabou que o Malcom virou, né? Michael. Isso aí. Nosso querido Michael. É, também é bom falar. Gabriel Neves mandou o superchat, aleatório, a gente volta pro Flamengo. Sobre o Roque, pede pra ele contar quando ele tentou entregar uma camisa do Flamengo pro Axl Rose. Rolou isso? Em Goiânia? É, não foi o Axl, né? Foi o... Como é que é? Não, 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 não. Bruce Dixon? É. Ah, foi pro Bruce Dixon, vocal, né, do... Os caras gostam de futebol. Não, 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 desculpa, desculpa, não, do Guns, do Guns. Como é que é o nome do... Do Guns? É o Axl, é o Axl. Não, não, o Axl é o cantor, né? O Slash. O Slash, o outro? Duff. O Duff. Como é que é? É o Duff. O Duff é o baixista. É, isso. Daí o Duff tava lá, na academia do hotel e tal, e aí o... O segurança, que era brasileiro, não sei, um segurança deles era brasileiro, falou, pô, você quer conhecer a banda e tal? Pô, eu... Claro, claro. Daí fui lá, falei com o departamento de marketing, porque eu não tinha camiseta, viajei pra jogar, o jogo era à noite. Falei com eles, aí os caras, não, claro, pega uma camiseta aqui e tal, pegaram uma terceira de jogo, sei lá o que... E fui. E fui pro... E fui pra academia e fiquei lá na frente. E eles estavam na academia. E aí ele tava lá fazendo abdominal e tal, e aí veio um cara, um segurança americano e... Não, 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 não. Dá a camiseta aqui e vai embora. Eu falei, não, não... Acabou uma camiseta aqui e vai embora. Eu quero dar a mão pro cara, não quero bater foto nada, eu quero dar na mão do cara. Não, não, ele não vai poder atender agora, não sei o que, não pode foto, não sei o que e tal. Não me tratou bem. Caraca. Eu não quero incomodar ninguém e simplesmente me retirei, né? Então foi mais ou menos isso. Mano, que loucura, cara. Mas de Idos do Rock, assim, que tu conheceu? Não, não conheci. Ah, pô, eu... Gostei demais do show do Manesquim aqui no Rio, no... Manesquim é bom. No Rock in Rio. Achei incrível o show dele. Ah, o Green Day também foi incrível. Mas assim, conhecer eles, eu só conheci o cara do Manesquim mesmo, pessoalmente. Não conheci muitos. Mas o único cara que eu virei o mundo pra conseguir uma foto foi o Federer. O Federer eu pedi... Ah, então não é no Rock. Pedi 100 favores, gastei os meus favores do mundo pra conhecer o Federer, né? Então foi o único. E por quê? Ele é, pra mim, o exemplo, né? De esportista, de classe, líder, sei lá. Ele me transmite, ele me ajudou, porque com a maneira dele ser na quadra, eu tentei copiar em algum momento, tentei ter essa calma que ele teve, que ele tinha na quadra também. Tentei fazer... Nunca, ninguém vai conseguir imitar ele, mas tentei ter a frieza um pouco dele quando eu errava. E vendo jogar pessoalmente, eu aprendi um pouco isso aí. Mas também tive uma experiência difícil lá. Também? Também, também. Foi em Londres, posso contar? Pode, claro! Tá? Então, sempre dizem, nunca conheço seus ídolos, né? Então... É, é, é. Mas no meu caso foi que assim, eu pedi... Eu conheço vários tenistas, sou amigo de muitos tenistas, eu amo tênis, assisto tênis todo dia inteiro, mas assisto mais futebol, mas também assisto muito tênis. E aí falei com o Dominic Tinho, falei com o Sverev e tal, falei, ó, eles estavam no ATP Finals lá em Londres, a gente tinha jogo da seleção, então pedi favores, falei, ó, preciso conhecer o Federer, cara, ele é meu ídolo, eles já sabiam disso, aí o cara me passaram o telefone do diretor da ATP e tal, não sei o que e tal. Bom, combinei, levei uma camisa da seleção e falei, vou entregar uma camisa pra ele, uma foto com meu celular, não quero nada, não quero postar, não quero nada, quero um quadro na minha casa, mais nada. Beleza, beleza, então tá. Então aí eu fui lá pra sala dos jogadores, eu jantei com o Tinho, o Federer tava do meu lado, na mesa do lado, eu tava louco pra ir lá dar um abraço nele, mas não quis incomodar, ele tinha jogo e tal, então não falei nada, eu vou esperar o jogo, aí ele jogou, e tava tudo combinado, depois do jogo ele vai sair, vai te receber, você vai entregar a camisa, vai bater uma foto, tudo bem. Aí acaba o jogo, tô vendo o jogo, torcendo muito, ele perde o jogo, primeiro sete, perde o segundo sete, dois sets a zero pro Nishikori. Tranquilo, eu já perdi jogo e saio muito puto, mas fico lá, recebo quem tem que receber, muito, às vezes muito mal humorado, mas pra fora, não tento transparecer isso aí. Aí, fiquei lá no corredor, aí ele falou, fica aqui, ele vai passar aqui, ele tem que passar aqui pra ir embora, tá, beleza, então tá, eu passei aqui, ele já sabia, já tava avisado tudo e eu fiquei lá. Fiquei lá, fiquei lá esperando, fiquei lá esperando, ele passou, não sei o que, aí, não, desculpa, ele não passou, aí passou o empresário, passou não sei quem, o treinador, passou a mulher, passaram os caras com as bolsas, não sei o que e tal, e ele passou do meu lado, olhei pra ele, falei, caramba cara, que triste, aí, deixei a camiseta lá pro cara, falei, entrega e tal, não vou mais conseguir vir, né, talvez, e aí fui pro hotel, fui de metrô, assim, eu tava com um amigo que jogava comigo no Atlético, nós dois assistíamos todos os jogos do Federer, um na casa um do outro, o Tiago, um volante português, Tiago, sim, sim, a gente assistia junto, e a gente foi conversando, tal, na volta, a gente foi em silêncio, luto, luto, ninguém conversava um com o outro, assim, a gente via cabisbaixo, eu quase chorando, tava quase chorando, foi muito triste aquilo, foi muito triste, cara, a gente acha que, tipo, Felipe não tem experiência, assim, tem, 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 que loucura, não, então, aí, passam uns dias, tal, aí o cara, esse cara, diretor da TP, entregou a camiseta pra ele, ele me devolveu uma foto, né, dizendo com a camiseta, tal, não, não tem problema, tudo certo, só que, naquele momento, o meu ídolo desceu pra terra e virou humano, foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, e aí, eu fui assistir a semifinal, Zverev e Federer, fui eu, o Tafarel, né, o goleiro, e o Guga, o Gustavo Kirtem, ídolo brasileiro máximo, que bonde, o bonde do Felipe, Guga, aí eu falei, Tafarel, sentei lá na, num lugar maravilhoso, atrás da pista, Zverev e Federer, torci o Londres também? Torci, obviamente, pro Zverev, torci pra ele, putaço, agora não quero mais saber, não é mais meu ídolo, aí, acabou que ganhou o Zverev, e no final do jogo, eu tava lá no corredor com o Guga e com o Tafarel, e aí ele veio lá conversar com a gente, aí ficou lá batendo um papo e tudo mais, bati minha foto tão sonhada, tenho um quadro em casa, não precisei postar, não queria postar, queria pra mim, era meu ídolo, mas essa foi uma experiência legal assim que eu tive. Caraca, sensacional. Sensacional. O Guga, se eu não me engano, o último jogo da carreira do Guga é contra o Federer. Ah, não. Não é o Roland Garros? Ou, ou não, não. A última vitória, na reta final ali, a última vitória no grande. Foi o Roland Garros, não vou lembrar o ano, que ele tá voltando de contusão, e dá um 3x0 no Federer. Isso aí. E o Guga, por outro lado, só tenho elogios pra ele, sempre me tratou bem, mesmo quando ele não me conhecia, então assim, jogou mal, eu jogava no Figueirense, ele jogava, ele é torcedor do Bahia, nunca, sempre me tratou muito bem, sou muito agradecido, um querido. É outro, esse é um papo, um dia vem aqui, eu sou muito fã do Guga. Não, ele tem que vir, ele tem que vir. Por isso aí, o último jogo. Leia o livro dele, leia o livro do Guga. Eu vou entrar numa, como o Catrani disse, vamos entrar em Lima, você citou aí, a experiência, a referência do Federer como, até por esse lado da mental, frieza. Deixa eu te falar assim, Felipe, em Lima, você sentiu, Lima, como é que você me responde? Sentiu ali, pita o juiz, caramba, eu tô disputando a final de Libertadores de 38 anos pelo Flamengo. É tu como torcedor do clube, então assim. Vamos lá, eu não, nesse dia eu não tive o meu melhor dia, né, eu tava, não tava bem, eu já não vinha jogando bem antes, tinha jogado mal contra o Vasco, tinha jogado mal contra o Santos, é, acho que foi o Palmeiras antes, ou não sei se o Palmeiras foi depois, não lembro. Vinha alguns jogos, uma sequência, eu tive uma lesão no joelho, doía muito, eu não conseguia dar um passe cortado pra dentro, então assim, eu não conseguia virar o pé, eu tinha que avisar o passe, e eu vinha jogando assim, um pouco no sacrifício, só que assim, pra final, você, você vai, não tem nunca, né, mas por dentro do meu coração eu sabia que não tava bem, só que assim, eu falei, cara, vai começar o jogo, eu vou me manter bem e tal, eu vou crescer durante o jogo e tudo mais. Tava muito quente, três horas da tarde, o campo tava seco, aquele estádio tava muito quente, assim, o ambiente tava lindo, tava maravilhoso, sabe, pra tudo, mas assim, não eram as condições ideais pro meu jogo, assim, eu não fui bem no jogo, não me senti bem nunca dentro do campo, aquele jogo lá, não era por nervosismo, não era por nada, era pelo meu momento, não no jogo, já vinha de antes. Sim. Mas assim, dentro do que cabe ali, eu dei a minha vida, nossa senhora, eu saí do campo, eu não conseguia mais, eu acho que eu tomei umas 15 garrafas d'água na comemoração, eu não conseguia, eu tava desidratado. Seco. Mas assim, foi uma experiência assim, quando o jogo vem se desenvolvendo e as coisas não iam dando certo e eu não conseguia ver o tempo do jogo. Então eu, pra mim, faltava, sei lá, 25 minutos quando o Gabi empata o jogo. Ah, é? E aí começava a melhorar no jogo, a gente teve umas duas chances ali e tal, dentro da área, tava difícil chegar até no gol deles, mas a gente tava conseguindo, o River tava botando problemas pra gente, mas a gente tava conseguindo. Quando o Gabi empata, eu falei, bom, faltam 20, eu ainda tô inteiro, né, se empatar pra progação, não sei se eu vou aguentar, porque, pô, realmente eu tava cansado, mas, nesses 20 que faltam, eu aguento. Aí, nisso, o Diego lança a bola, tal, não sei o que, Gabi 2x1. Aí, vamos lá comemorar, tal, não sei o que, o Gabi expulso, né, aí eu falei, mas porra, falta quanto? Acabou. Aí eu falei, não, mentira, mentira, foi o maior alívio da minha vida. Aquilo ali, aí eu comemorei junto com a torcida, falei, vambora, aí o Diego pega, concentra, concentra, ele pega na minha cabeça assim, calma, não acabou, não acabou, e aí eles ainda tiveram dois ataques e tal. Quando o Gabi faz o 2x1, eu deito no campo, eu falo assim, cara, assim, era uma sensação de alívio, era uma, não sei, era porque vinha também das finais de Champions, vinha, nunca vai me devolver o futebol, nunca vai me devolver a chance de jogar aquela final da Champions de novo, mas, mas assim, foi o clube do coração, depois de eu voltar aquele ano, depois eu sempre ver o Flamengo ser eliminado, quando eu era pequeno e tal, e aí eu tava vivendo aquilo assim, tudo dentro do campo, eu não conseguia nem mais jogar, depois do gol ali, eu não conseguia mais jogar, eu não conseguia mais me concentrar, só que aí ganhamos o jogo, festa absoluta e, e tudo mais, né, mas foi assim, um momento histórico, eu lembro, eu lembro perfeitamente, o vestiário depois do jogo, eu tenho a sensação viva, no, no hotel, na mesa, né, o Rafinha e tal, a gente comemorando, os caras abraçando, as mensagens do celular, assim, foi, foi muito legal, foi muito marcante. Cara, pra você que já rodou o mundo assim, foi porque, a impressão que a gente tem por esse, período sem competência, conquistas do Flamengo, e alguns jogadores que já vieram assim, é, é, o primeiro gol é uma explosão, e o segundo gol, na verdade, é um, alívio, choro coletivo, é, é, um alívio, é, um sentimento assim, foi isso assim, mesmo, a atmosfera do estádio, foi uma atmosfera assim, diferente de tudo que tu já viveu, assim, ó, eu tava no Flamengo, eu cheguei em agosto, né, mais ou menos julho, não sei, agosto, novembro, quatro meses eu tava no Flamengo, eu ainda não entendia muito bem, o que que era, eu só vivi coisas boas aqui no Flamengo, não tinha vivido nunca nada ruim, sei lá, eu tinha perdido duas vezes, então foi, ou três, não sei, foram momentos assim, não, não, duas, eu tinha perdido duas vezes, foram momentos assim, que eu vinha vivendo, e eram todos novos pra mim, porque pela primeira vez na minha carreira, eu tava tendo reconhecimento, que eu não tinha em outros lugares, que eu jogava muita bola no Atlético, e nunca era reconhecido aqui no Brasil, nunca, sim, isso é verdade, isso não me machucava muito, mas eu falava assim, bom, meu lugar tá aqui na Espanha, porque aqui eu sou reconhecido, entendeu, então pela primeira vez na minha carreira, eu tava tendo aquele reconhecimento, e eu não entendia muito bem ainda, o que que ia ter, eu não sabia o que que ia ter depois do jogo, eu não sabia de um trio, eu não pensava no trio elétrico, eu não sabia nem que ia ter trio elétrico, eu não sabia nada, eu não sabia que era um, porque como é que é na Espanha, um ônibus, aberto em cima, e você passeia na cidade, vai lá na praça e tal, tem muita gente também na praça, na Sibélia do Rio Madri, ah, tem isso né, tem como cortar essa parte agora, e você, e você, eu meia ignorância, é que sempre fala pra Sibélia, Sibélia do Rio Madri, Neptuno, chamado Atlético Madri, que é do lado, é do lado, 100 metros uma da outra, é isso aí, tá do lado, é a próxima rotatória, mas, tô brincando, mas é, eu não sabia o que que ia ter, então eu não sabia muito bem, o que esperar daquele jogo, eu simplesmente, é que, a minha sensação, é, eu quero ganhar a medalha de ouro, sei lá, levar pra casa a medalha de ouro, eu quero ser campeão, e, era esse o meu pensamento, não, não conseguia pensar muito, pô, se nós ganhar, eu vou, eu vou no podcast do, do Charla, e vou lá, falar dessa história e tal, o melhor podcast, né, desportivo do Brasil, é isso, pô, é isso, não, eu não pensava nisso, né, mas, tô aqui, ganhei, tô aqui, então, o que você viu na sequência, deve ter te deixado, porque, além de tudo, vocês ganharam o brasileiro do caminho, então, foi aquela loucura, né, essa festa no centro, no Rio, ele é, não, e aí, quando eu cheguei no ônibus, e aí, o Gabi tava assim, nossa, em êxtase também, aí, a gente rindo, pô, o Gabi, aquele colou, a gente colou junto, né, ficamos juntos direto e tal, aí, cheguei no ônibus, e ele tava assim, mensagem, 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 e aí, eu entendi um pouco, falei, caraca, esse moleque agora é, é grande, não jogou nada, é como eu, não jogou nada, não jogou nada, jogou, daí fez o mais importante do mundo, iluminado demais, cara, esse cara, ele é muito decisivo, nesse jogo, impressionante, porque ele acredita realmente, dentro da cabeça dele, que ele vai fazer gol em final, e ele fala, aliás, eu vou fazer gol, eu vou fazer gol na final, um gol eu vou fazer, contra o Emelec, nas quartas, oitavas da Libertadores, eu tinha acabado de chegar, eu cheguei lá, o time tinha perdido 2x0, isso, eu tava na academia, ele estava na academia, eu cheguei lá, com a minha roupinha, então, aí eu falei, pô, ainda dá cara, pô, vamos confiar, ele falou, dois eu vou fazer, depois, o time tem que fazer mais um, eu vou fazer dois, ele fez lá, aí foi pros pênaltis, ele falou pra mim, eu falei, esse moleque é muito abusado, então, ele tem isso, essa grandeza dentro dele, né, a personalidade, né, é, e acredita, e acaba acontecendo as coisas, ele é um cara muito decisivo mesmo, entrando nesse assunto, assim, você falou dessa ligação que você tem com ele, que assim, o Gabigol é um personagem fascinante do futebol, um dos maiores ídolos pelos gols, que fez nas finais da história do clube, né, você é um dos maiores laterais da história do clube, tem o Júnior e tudo mais, aquela imagem com o Atilson e o Júnior é sensacional, espetacular, né, aquilo ali é, é lindo, né, cara, desculpa, eu tinha interrompido só, mas eu falei pro Atilson, o Júnior é, assim, intocável, o Júnior é tão grande, que não dá, eu queria muito que ele estivesse lá, porque ele representa muito pra mim, é o maior lateral da história do clube, tá, no dia que eu me retiro do futebol, mas eu não consigo, por exemplo, com o Atilson, eu não consigo ter uma conversa normal com ele, que eu fico muito nervoso, e eu falei pra ele, cara, ídolo, eu não consigo conversar com ele, eu fico nervoso aí, até na festa do Zico, eu fiquei lá com ele, com a família dele e tudo, e eu fico assim, admirando, caraca, o Atilson, cara, eu vi tanto esse cara jogar, esse cara me deu tantas alegrias, porque ele pegou assim, no momento que eu mais fui flamenguista, no momento que eu mais torci pro Flamengo, foi na época do Atilson, quando ele surgiu, nós temos fases, né, de torcedor, assim, mas no momento que eu mais torci, foi naquele Flamengo, sofrido, foi naquele Flamengo, 2000 ali, e ele é o melhor jogador do time como lateral, impressionante, arrastava, vinha, nossa, era ele, mas o que você ia falar do Gabi, desculpa, então, você revelou outro dia, que você ficou um tempo sem falar com ele, muitas vezes, relação muito intensa de vocês, muito intensa, então assim, como é o Gabriel, cara, assim, pra vocês, porque assim, muitas vezes a gente tem imagens, do que a gente vê na TV, como é que é o Gabriel, mano? Cara, é muita resenha, é muita resenha, nós voamos muito, nós, pô, brincamos, é, chega a ser tão, o limite extravasa tanto, da brincadeira lá, que teve um jogo que eu fiz um gol contra, agora, que eu já não jogo mais, né, posso falar, contra o, o meu único gol contra aqui no Flamengo, meu aniversário, meu maldito aniversário, até sonhei com o meu aniversário hoje, com esse, com esse, é, eu, começa o jogo, tal, não sei o que, e, tava bem no jogo e tudo, puf, gol contra, e aí, o Diego Alves já na hora pegou no meu pé, no jogo, 1x0 pro Atlético Mineiro, e aí, caraca, que golaço, filho, o Diego Alves falou, né, daí, aí, eu chego no vestiário, perdemos o jogo de 1x0, com gol contra, e só que eu joguei muito bem aquele jogo, o time jogou muito bem, nós não merecemos perder aquele jogo, aí, chego lá, e o Gabi vem pra mim e fala assim, caraca, parabéns, parça, parabéns, que golaço, cara, que aniversário, um gol, 1x0, gol contra teu, cara, é um motivo de festa, vamos comemorar, espetacular, que felonho, cara, e eu lá, triste, 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 aí tinha que dar risada, mas, a nossa relação, assim, é muito verdadeira, ele é um cara, muito, muito direto, muito verdadeiro, se ele não gosta de ti, ele vai falar, ele não consegue esconder, ele não consegue, ser falso, como a pessoa não consegue, impossível, o Gabriel, ele, ele é um cara de poucos amigos, se você for ver, porque ele não consegue, fazer uma, se colocar, talvez, no lugar do outro, e ter um pouco mais de calma, e tal, ele não gosta do cara, não gosta do cara, eu falo logo na cara do cara, e pronto, ele é assim, ele é direto, ele é direto, não vai mentir, ele fala, eu gosto de ti, chegar nas costas e falar mal, ele não vai fazer isso, tenta ser agradável, político, vamos dizer assim, não é político, é, ou, daí, só que, eu entendo isso dele, perfeitamente, e quando ele me fala as coisas, eu entendo perfeitamente, eu, assim, tá falando, é a tua verdade, talvez não seja, ou, eu, se fala muito, pô, ah, mas eu falo na cara, mas tu é um mal educado, às vezes, né, de falar na cara, eu não pedi pra tu me falar as coisas, quer dizer que você tem que sempre falar na cara, mas o Gabi, ele fala, e às vezes, te deixa pensando, te leva a melhorar, nas coisas que ele fala, só que muitas coisas não, e aí, muitas vezes, no treino, a gente teve embate, primeiro por ganhar, perder no treino, ele é um cara irritante demais, porque ele é muito competitivo, eu sou o dobro, então a gente brigava, batia muito, mas às vezes até, em alguma forma, assim, no treino, alguma palavra e tal, e aí, discute, cotovelada, briga pra cara, não sei o que e tal, aí, xingamento, xingamento, aí fala a verdade, e eu falo minhas verdades, ah, tu não, sei lá, tu não passa, ah, sei lá, tu não corre, ah, sei lá, tu não briga com o zagueiro, ah, e xinga pra cá, xinga pra cá, treinador separa, como é que o cara vai falar, né, então, aí fica a esfriar, não sei o que e tal, aí, passa, sei lá, duas semanas, três semanas, o coração começa a amolecer, tem que falar com ele, aí, ele não pede desculpa, nunca, aí, lá vou eu falar com ele, ou, aí, Gabi, não, pra mim, passou, passou, eu não tenho que pedir desculpa, eu não tenho que falar do passado, beleza, vai embora, e foi, a nossa relação foi assim, muito verdadeira, muito intensa, mas, assim, quatro anos e meio, posso dizer que, quatro anos com ele, do lado dele, foram maravilhosas, assim, teve sempre momentos de altos e baixos, também, eu também oscilo, também, às vezes jogo mal, às vezes estou mais triste, às vezes ele está triste, esse ano foi um ano muito difícil pra nós dois, e nós, a gente se apoiou um no outro, né, o Rodrigo também, o Rodrigo Caio, e foi, foi muito legal, assim, porque, ele está tentando reencontrar a forma dele, está tentando reencontrar, os gols, ele precisa de novo ter uma sequência de jogos, e, assim, ele se junta com gente que pode fazer o bem pra ele, né, que fala a verdade pra ele, e aí foi, foi interessante, esse ano foi interessante. Hoje, se tivesse que fazer um diagnóstico, eu sei que estava lá dentro até ontem, dessa temporada, que é a primeira temporada do Gabi, assim, mal, né, o Gabi deu uma temporada ruim, é a primeira, desse tempo todo, o diagnóstico que você faria, qual era, assim, que é falta de sequência, agora é questão física? Eu diria a mesma coisa que meu pai disse quando eu jogo mal, meu pai, eu nunca jogo mal, nunca, né, nunca, eu nunca joguei mal, 809 jogos na carreira compulsória, nunca joguei mal, eu diria a mesma coisa que meu pai disse pra mim, e quem foi bem? Né, nessa temporada, foram poucos, poucos foram bem, poucos foram regulares, poucos tiveram, o time não foi bem, o Gabi, vamos lá, tu tem o Cristiano Ronaldo no time, o Cristiano Ronaldo, ele vai te fazer 40 gols, mesmo se o time não produzir nada, ele vai, ele vai chutar de fora da área, ele vai cabecear um escanteio, ele vai chutar de esquerda, ele vai dar um jeito, o Messi vai criar jogadas, o Gabi precisa do time, o Gabi não é um cara que vai finalizar as jogadas sem o time, sem precisar do time, ele não vai driblar três e vai fazer um gol, às vezes acontecer isso aí vai, mas ele precisa do time, e o time não foi bem, o time não criou tantas chances pra ajudá-lo, então, o que o Gabi precisa é, como todos os que não foram bem esse ano, é uma boa pré-temporada, uma boa pré-temporada, um bom trabalho físico, eu vou estar em casa, tranquilaço, tranquilaço, no meu sofá, no meu sofá, pela primeira vez, pela primeira vez, tomar uma água com gás, tranquilo, olhando lá, os caras no sol, socorrendo, eu quero uma boa pré-temporada pra eles, eles querem que eles sofram bastante, porque isso vai dar, depois, o lastro pra temporada inteira, e ele precisa disso, como todo time precisa disso, o time vai precisar se encontrar, as químicas precisam se reencontrar dentro do campo, as conexões, e aí ele vai ter chances de gol, com chances de gol, o Gabi, o próprio nome dele diz, se ele não tem chances de gol, agora, ele, claro que tem outras coisas, táticas, tudo mais, aí é uma questão que é do treinador. É isso, temos quase 15 mil aparelhos conectados com a gente, então dá um like aí na live, agora eu quero 10 mil likes na live, beleza? E compartilha essa live pra galera toda aí, pô, compartilha aí, mano, olha só que, olha que resenha, pô, tá maluco, não, não, like aí na live, 10 mil likes, beleza? E se inscreve no canal também, se inscreve no canal, se você não é inscrito, tem maratona e Flamengo, que, tem muita coisa aí, dá pra entender muita coisa do Flamengo, a Felipe Luiz, é isso, então é o seguinte, do 10 ao 16, agora Felipe, a gente já vai dar um rolê na Europa, mas você falou na temporada desse ano, eu queria te perguntar um, duas situações, uma com o que acabou de acontecer, com o treinador antigo, e outra com o atual, que eu acho que é um momento de esperança, essa reta final do ano pro torcedor, primeiro passando pelo São Paulo, ele cara, assim, perdeu a mão do grupo, você já conhecia ele, ou não, você, com essa visão europeia de futebol, o que aconteceu ali, e até com essa questão do, cara, o Pedro levou um soco, né, do preparador físico, assim, queria que você falasse sobre esse momento, onde parece que o grupo ficou, uma coisa que não era, lá atrás, e logo após, o que me parece que seria o jogo, de repente, de um arranque, e virar contra o Galo, num jogo difícil de mulher lá em Minas, aí acontece aquilo, parece que se perdeu ali também, né, pô, era um podcast tão tranquilo, cara, tão relaxado, aí vocês vêm com essa faca no pescoço, eu não fujo de nada, fica tranquilo, fica tranquilo, eu falo pra vocês, tudo bem tranquilo, e eu vou responder tudo, tem problema, eu sigo o São Paulo, desde 2017, mais ou menos, jogamos contra o Sevilha, Atlético-Sevilha, e foi um jogo super difícil, ele jogava muito bem, eles fizeram uma grande campanha, nós ganhamos, mas foi um jogo, assim, difícil, e aí eu falei, cara, esse cara é interessante, o jeito que ele joga e tal, não sei o que, um jogo de posição e tal, um futebol moderno agora, que esses treinadores assim, que propõem jogo, achei interessante, aí, segui um pouco mais e tal, foi pra seleção, não deu certo, vai pra cá, vai pra lá, não sei o que e tal, Santos, e se você for ver 2019, os dois jogos mais difíceis do Flamengo, Santos, em casa e fora, dificilíssimos, falei, caraca, que treinador e tal, interessante e tal, foi pro Atlético Mineiro, segundo, ele sai, o time campeão, né, ele ficou segundo no Santos também, com, acho que a melhor campanha do Santos, né, de pontos corridos, não sei, aí, é, ele vai pro Marsella, o Gerson tá no Marsella, e eu, como eu amo o Gerson, assisto quase todos os jogos do Gerson, e fui ver os jogos do Gerson, o cara, o Marsella jogava muito bem, muito bem, então, você fala pra mim, o Flamengo errou em trazer o Sampo, na minha opinião, não, cara, o cara, aonde eu vi o cara jogar, o time dele jogava pra caramba, jogava muito, ah, mas ele é louco, eu falava com alguns companheiros, ele é louco, tu tem que ver o que ele fez aqui, nossa, ele acabou comigo, ele não sei o que e tal, aí, tinha outros que falavam, não, eu gostei muito dele, ele tem um jeitão, mas, pô, comigo foi muito bem e tal, porque, eu tô jogando, o treinador é bom, não tá jogando, o cara é fraco, bom, aí o Gerson falava, cara, ele é, ele é diferente e tal, mas, pô, muito bom e tal, não sei o que, quando ele chegou aqui, eu falei, pronto, solucionou, nós vamos, pô, voar, porque ainda mais pega um time que tá perdendo, jogadores são uma esponja nesse momento, né, e todo mundo quer aprender e tudo mais, eu falei, cara, esse cara vai voar aqui, não sei o que e tal, mas, assim, começou o time oscilando, 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 sem entender a ideia, o Maracanã é um estádio difícil, ele gostava muito que os zagueiros e o goleiro ficassem com a bola, vinha aquele, aquele murmurinho, né, que vem do Maracanã, isso deixa os criadores de jogo nervosos, é, e talvez os que melhor pé tivessem ali pra aquele momento, não estavam, né, o Rodrigo Caio, eu e tal, a gente não tava bem ainda pra, pra poder ajudar, e aí, a construção não tava tão boa, e aí acabou que o time começou a ficar ansioso, os jogadores descendo pra pegar a bola, justo que ele não queria e tal, e, mas assim, o que eu posso te dizer do grupo, é que o grupo tava dando a vida, tava dando a vida por ele, tava dando a vida, sempre tem jogador insatisfeito, sempre, em todo o plantel, mas o, o grupo do Flamengo é um grupo muito bom, porque, assim, aguenta o treinador, uma loucura de um treinador, e aí, é, em um determinado momento, acontece aquilo com o Pablo e o Pedro, né, que o Pablo, eu não, eu não vinha jogando com o Pablo, com o São Paulo, e o Pablo era o preparador físico, cara, esse cara era bom demais, era bom demais, mas um grande preparador físico, assim, o time tava muito bem fisicamente, ele recuperou, até falou do físico e tal, na minha opinião não é, deu até um bafafá ali, e tudo mais, mas assim, porque, se o time tá bem no campo, corre menos, não precisa tanto físico e tal, e tudo mais, nosso time era muito de transição, perdia muita bola, muito contra-ataque, então, eu achava que dava pra arrumar, aquilo ali, mas, ele, não, e aí, bom, aconteceu aquele desastre com o Pablo e com o Pedro, ficou, tava lá, tu viu? Tava, sim, dois metros, né, assim, ninguém acreditou, ninguém podia acreditar que tava acontecendo aquilo, né, um cara, que o Pedro não fez nada pra ele, nada, 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 não falou, não foi falar pra ele, não fez nada, simplesmente não quis aquecer, pronto, mais nada, e o cara chega e faz aquilo, então assim, você fala, um cara desse, tipo, nem o Pedro acreditou, tanto é que não revidou, aliás, o Pedro nunca ia revidar, porque o Pedro é também muito coração bom, nunca ia fazer isso, ninguém, nenhum companheiro foi lá pra bater nele, ninguém fez nada, e aí até escutei alguns caras falando pra mim assim, pô, como é que vocês não bateram nele e tal, não sei o que, cara, nunca, ninguém, nem o cara que tomou o soco é o revidor, não sei o que tal, e a partir daquele momento ali ficou insustentável, porque o cara, o Pablo era o cara mais importante da comissão do São Paulo, né, e assim, o clima, assim, não se fala disso, beleza, não se fala disso, mas tá ali, tá na memória e tal, tudo mais, por mais que ele colocasse uns caras de confiança dele e tudo mais, o time não andava, o ambiente não era bom, e aí como o meu companheiro Davi Luiz sempre fala, é a diferença de a bola bater na trave e entrar, ou bater na trave e sair, não era bom, o ambiente não era bom, era pesado, era um ambiente meio, sentia assim uma energia, meio negativa, não era de falsidade, mas era uma coisa assim, pô, aconteceu um negócio grave aqui, a gente só botou um pó, não resolveu, né, bom, que aconteceu o que aconteceu, perdemos a final, que poderíamos ter ganho, o futebol é tão fina a linha, né, que acontece essas coisas, o Bruno faz o primeiro gol ainda, poderia ter ganho a final e tudo mais, mas ele acaba saindo, e aí vem o Tite, que é o que você vai fazer agora, pergunta agora, né, é isso, quer que eu já continue, ou você quer fazer uma fase? Pode continuar, não, sensacional, quer falar, faz, fala, 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 não fuja, aí não é nem sobre o São Paulo, porque eu acho que ele explicou muito bem, é, a visão do Felipe, mais ou menos que a gente estava aqui de fora, né, vendo, e foi nítido, que a queda ali, de por diante, eu acho que faltou ele, o São Paulo, ele resolveu a questão, pedir desculpa, né, enfim, e ele ficou meio ali, aí eu não sei se é pessoal que deixou, não se fala mais disso, eu ia falar até de outra coisa, porque eu lembro do Felipe, vamos pegar esse exemplo que a gente puxou pelo São Paulo, e a gente tem, depois do Jesus, o Rogério conseguiu ser campeão, mas aí você teve o Paulo Souza, o Domi, você teve, Renato, Renato, que ali eu não tenho o que falar, assim, o time andou, isso aí é inquestionável, goleou, perdeu uma final só, é, exatamente, e poderia ter ganho também, e teve a questão de muitas contusões, né, muitas, e aí, aí aquela coisa, o Renato tentou ter os medalhões prontos para a final, porque tem gente que criticou, por que ele não renovou esse time enquanto estava machucado, mas ali o cara é técnico, tem um monte de jogador cachucudo voltando, ele tinha que botar o time dele em campo, e aí aquela bola do Andres, mas, e teve o Paulo Souza, e teve o Vitor, né, Vitor Pereira, eu já vi você analisando isso, essa passagem dos treinadores e tudo mais, a gente aqui fora, quando analisa o Flamengo e o Palmeiras, assim, até eu falei se se diz, com esse título do Palmeiras de agora, as duas agremiações, nesse mesmo período, ganharam os mesmos, o mesmo número de títulos, duas brasileiras, duas Libertadores, duas Supercopas, uma Copa do Brasil, e aí estadual, divide lá, o Flamengo ganhou três, o Palmeiras ganhou dois, eu acho, mas o Palmeiras com o mesmo comandante, e o Flamengo com sete, acho que o títio é o oitavo, né, isso interfere muito, né, assim, no grupo, aí é aquela coisa, vocês ficam muito também expostos, de que como é, uma hora o grupo é um grupo complicado, outra hora é um grupo maravilhoso, que você falasse um pouco da tua visão disso também, dessa alternância translocada de técnico e tudo mais, e o que isso atrapalha, o Flamengo ganhou porque tem muita qualidade, mas sempre desse jeito, né, louco, assim, superando, revirando, é, o fato do Jorge querer ter saído daqui do Flamengo, foi, assim, uma coisa que, eu acho que pegou todo mundo desprevenido, né, o clube não tava preparado pra essa troca, não tava preparado pra, porque o clube tava, todo feito pro Jorge Jesus, né, as contratações foram feitas pra ele, a, não é, não dizer que ele tinha a chave do clube, mas eu falo assim, a, o modelo de jogo, o formato do campo, não sei, tudo, as viagens, tudo feito do jeito dele, de repente você tem que mudar tudo, e pegar um treinador novo, eu não acho que eles erraram, sabia, eu não, assim, em todas as fases, e quem é flamenguista, e quem vive no contexto do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, sabe que muitas vezes que os treinadores foram mandados embora, que a gente reclama, pô, tantos treinadores e tal, era insustentável, a própria torcida não queria mais, o cara não aguentava mais, como é que o cara vai manter um treinador que, ninguém aguenta mais, eu entendo a diretoria, trocar treinadores, e o Abel, se tivesse perdido a final pra gente, provavelmente não estaria aqui já, é tão fina, em 21, provavelmente, ele não estaria no Flamengo, até ele falou isso uma vez, no Palmeiras, no Palmeiras, sim, ele ganhou, ele ganhou, e ficou, virou Abel, já foi a segunda Libertadores seguida, o Palmeiras não ganhou o Brasileiro aquele ano, fez um ano meio ruim aquele ano, ganhou a Libertadores, beleza, parabéns, duas seguidas, não sei o que, monstro, aí agora ganhou a dois Brasileiros, esse ano, tinha perdido a Libertadores, tinha perdido a Copa do Brasil, e tava, quarto ou quinto no Brasileiro, de repente o Botafogo deu essa brecha, que foi campeão, pô, bom pra caramba, não sei o que e tal, de repente tava, se o Botafogo não der a brecha, o Abel não teria ganho nada, aí é ruim, daí, não, o Abel é bom treinador, sabe, então assim, é muito oba-oba, e é difícil quando, às vezes, o externo governa o interno, né, é muito difícil, e nesse caso do Flamengo, por exemplo, todos os treinadores que passaram, o Domenech, poderia ter sido o Guardiola, não foi o Domenech, mas depois do Jorge Jesus, e por experiência própria, dentro do vestiário, era muito difícil ele estar dado certo, eu comparava tudo o que ele fazia, eu e todo mundo, pô, mas o Jorge fazia isso, por que ele não faz o 4x4-2, botou o 4x4-2, ah, mas ele não sabe fazer o 4x4-2 do Jorge, ah, então bota o 4x3-3, aí bota o 4x3-3, mas não tem ponta, então assim, não dava, era tudo trancos e barrancos, aí beleza, trocaram, por quê? Porque a torcida não queria mais, não era insustentável, aí veio o Rogério, perfeito, ganhamos brasileiro, sofremos, ganhamos tal, Supercopa Estadual, tudo mais, lesões, time perdendo, não dá mais, não dá mais, não dá mais, troca, trocaram, Renato Gaúcho, bem demais, bem demais, recuperaram jogadores, voltaram jogadores da seleção, tal, time voando, perde a final, fora Renato, é ruim, não vale nada, não sei o que, troca de novo, Paulo Souza, foi muito difícil, Paulo Souza foi muito difícil, ele veio já com uma ideia preconcebida, assim, já com uma, assim, eu senti que ele já veio com uma, uma coisa determinada na cabeça dele, não deixou o campo falar, sabe, um pouco, eu senti um pouco isso dele, aí o time também não estava bem, e foi, as pessoas não sabem o que é o Flamengo, quem não conhece o Flamengo, quem não é torcedor do Flamengo, quem não viveu o Flamengo, ou quem não viveu o Brasil, é muito difícil, esse é um clube muito difícil, Dorival já sabe, já conhece o Flamengo, arrumou facilmente, facilmente, três meses de trabalho, muito bom, o time no final, a verdade, que caiu um pouco, mas pô, é difícil, o Vitor Pereira chegou, coitado, primeira semana, duas semanas, não, duas semanas de treino, não, acho que foi um mês depois que ele treinou, teve a Supercopa, e aí perde, e aí tu já entra numa final perdendo, se tivesse ganho aquela final, talvez o Mundial teria sido diferente. mas é um jogo equilibrado, foi, quatro a três, assim, quando o jogo é quatro a três, nenhum dos dois times foram bem, eu, na minha opinião, né, porque tomar quatro gols, alguma coisa está errada, e o Palmeiras tomou três, aliás, um gol foi nosso, do Palmeiras até foi muito longe, fora da área, do Gabriel Menino, e aí, quando tu começa a perder, perder, o teu trabalho perde credibilidade, você mesmo, às vezes, para de confiar no grupo, vê fantasma em algum momento, bom, ninguém, a torcida não aguentava mais o Vitor Pereira, eu até acho, que o Vitor Pereira, em outro contexto aqui, poderia ter aguentado mais. Pesou, aquela história do Corinthians, chegou em vocês aqui, porque foi muito falado isso também, parte da imprensa, principalmente a de São Paulo, ele botou uma carga, antes dele chegar, porque foi vazado, que ele seria, e aí quando vazou, ficou aquela carga, então ele chegou, eu até achava complicado, é um negócio que aconteceu lá no Corinthians, e ele chegou como se fosse acontecido no Flamengo, todo mundo perguntava para ele, perguntava, isso chegou a vocês, aquela coisa de, e o cara lá não tinha bom relacionamento com os jogadores de lá não, o fulano já disse que era complicado, ciclano, isso, isso, por algum motivo, contaminou alguma coisa aqui? Não, porque assim, a verdade é que eu conversei com alguns jogadores do Corinthians, e eles falaram, ah, não é do melhor relacionamento, assim, teve algum problema aqui, mas com nós, cara, eu não tenho nada para falar dele, ele foi assim, uma pessoa excelente, um grande profissional, trabalhou para caramba, e não deu certo, e assim, você fala, pô, o ambiente, o que os caras falaram lá, sabe que eu não acredito nisso, assim, eu acredito assim, você tem as ideias claras do que está acontecendo dentro do campo, as coisas andam, fluem, quando fica dúvida, quando gera dúvida, quando não todo mundo acredita no que você está falando, eu acredito mais, que tenha pesado as primeiras derrotas do Mundial, final, não sei o que, porque quando perde o Mundial na semifinal, você fala, como é que o cara vai trabalhar amanhã, né, e aí chega lá, tal, não tem nenhum jogo contra o Real Madrid, né, tenta, mas o time não encaixou, não encaixou taticamente, né, então assim, você fala, pode ser alguma, eu e nem ninguém, nós não temos nada para falar do Vitor Pereira, nada, o cara foi assim, um senhor. E se o Dorival fica? E se, né, e se, não sei, também não sei, sinceramente, eu gosto muito. O que surpreendeu vocês? Eu, por exemplo, amo o Dorival, é meu amigo, falar dele é muito fácil, e até, não estaria nem sendo justo falar aqui, porque eu sou, como se fosse um neto dele, entendeu, ele é meu amigo pessoal, convida eu para ir na casa dele, e assim, a gente tem uma relação muito estreita mesmo, sabe, mas assim, ele é um grande treinador, mas eu não posso culpar o clube, porque o clube já acertou muito, e se, ah, errou agora, também erram, né, se o clube, por exemplo, dizer assim, ah, o clube errou, eu vou mandar o Dorival embora, tá, mas e aí, vamos lá, vamos botar agora a diretoria, o Marcos Braça, pô, ia mandar para pedir para, sei lá, para comprar uma água mesmo, nem água oferece no melhor podcast do Brasil, isso aí, no melhor podcast do Brasil, não tem uma água, ah, pô, aí seria já, os caras viram você ali, é, aí, eu tô com uma, eu tô com uma, de chorar da minha despedida ainda, eu tô com a garganta assim, vamos voltar lá no Dorival, né, e aí, vamos lá, Dorival fica, não, daí eu falo assim, pô, Braça, você errou, você manda o Dorival embora, tá bom, eu posso achar isso, posso achar isso, mas e aí, quem que estava para aplaudir lá, pô Braça, você trouxe o Jorge Jesus, pô Braça, você escolheu o Rogério Senne, quem, quem que estava lá para o Flamengo, eles acertam, ah, ou então assim, pô Felipe, você errou aquele jogo do Olímpia lá, tu não fechou ali e tal, e deu o gol, também erro, também erro, a gente toma decisões, é muito difícil trabalhar no Flamengo, muito difícil trabalhar no Flamengo, e tem que ter muita, muita coragem, para estar nesse clube aqui, tanto tempo, tantos anos, que nem cinco anos, tem que ter muita coragem, tem que ser uma escolha de vida, porque você abre mão, eu abri mão da minha vida pessoal, para jogar no Flamengo, abri mão, não vivi nada, aqui no Rio de Janeiro, não vivi nada, você quer virar técnico, calma, vai ter essa brecha então, vai ter essa brecha, vou tentar até, tirar carteira de moto, sei lá, alguma coisa eu vou fazer aqui, que eu não podia fazer, nunca pude esquiar, não pude fazer nada na minha vida, até agora, pedra da gávea, pula de azadeu, então assim, dizer que, calma, paraquedas, paraquedas, prometo, prometo, convido vocês, estou prometendo aqui, olha aí, vamos juntos, vamos fazer esse conteúdo, eu vou, tenho pena no paraquedas, e amor à vida, prometido aqui, a gente faz o conteúdo, vai lá você, eu vou, não posso dizer, que tenha sido, um erro, nenhum acerto, não sei o que teria acontecido, se ele tivesse ficado, não sei, porque também poderia ter acontecido, de começar a final, contra o Palmeiras, perdendo o Mundial, perdendo, e ele ser mandado embora, antes da final do Carioca, pode ser, eu não sei, ninguém sabe, o se no futebol, não existe, foram tomadas decisões, como o Paulo Souza, por exemplo, estava super difícil, super difícil, ambiente assim, insustentável, todo mundo, é puto com ele, todo mundo, desculpa, todo mundo assim, com ele e tal, e que, eu lembro ainda do Diego, chegar no meu quarto, e falar assim, filho, nós estamos mal pra caramba, ninguém aguenta mais esse cara, mas cara, vamos lutar por ele, até o final, porque é o que diz o nosso caráter, nós temos que lutar por esse cara, para que ele dê certo, até o final, não cabe a nós, chegar na diretoria e falar assim, pô, a gente não aguenta mais ele, não cabe a nós, chegar lá e falar, pô, manda esse cara embora, mesmo se os caras perguntarem pra gente, não é, nosso trabalho não é esse, nós vamos dar a vida por ele, até o último segundo, então o Paulo Souza, importante, pra gente, ele pode até não saber, mas ele, a gente lá, a maior influência dentro do vestiário, lutou por esse cara, até o último segundo, por muita gente, porque no vestiário é assim, pô, esse cara tá errando, por que ele não bota isso, por que ele não bota o outro, eu, 20 anos de carreira, 20 anos fazendo isso, sou especialista em fazer isso, e aí, a nossa mensagem sempre era, não, mas vamos lá, vamos lá, vamos ganhar, mesmo com esse time, mesmo com esse cara, não, mas se adaptar com ele, não sei o que e tal, e vai, e vai, e não deu certo, não deu, não dava, o Paulo Souza não dava mais, infelizmente, mas, talvez se tivesse vindo muitas contratações pra ele, na metade do ano e tal, poderia ter dado certo, naquele momento que ele foi mandar embora, assim, era preocupante, era preocupante a nossa situação, nós estávamos perto do rebaixamento, sabe, então, assim, foi necessário, e, não, o São Paulo foi isso, o conteúdo desse cara é assim, espetacular, ele é muito bom de conteúdo, a gestão de grupo dele aqui, não foi das melhores, entendeu, então, pra dizer alguma coisa dele, não foi boa, a gestão, talvez não seja boa nunca, porque, eu já ouvi muito disso aqui, nas duas passagens do Sevilla, uma, parece que foi muito tranquila, e a segunda, teve aquela coisa de jogadores, ó, é, não sei, no, no, no Olimpique, você falou, a gente também acompanhou aqui muito, ele conseguiu botar o Olimpique, é, o PSG é o primeiro, e, o Olimpique ficou ali colado, foi pra Champions, e, fez uma mudança de função do gesto, o gesto foi muito bem, foi pra seleção do Campeonato Francês, aqui no Brasil, no Santos, muito bem, tinha lá algumas reclamações, mas ele levou o patamar daquele Santos, que não era forte, no Galo, ele briga pelo título, mas depois que sai, sai com coisas, na época da Covid, né, que teve ali um problema, então ele é um cara, e tem a Argentina, né, na Copa, que foi, essa coisa, então assim, ele tem essa coisa, 8 ou 80, 8 ou 80, agora, Tite, pra próxima temporada, assim, cara, esse cara, é como falar do Dorival, pra mim, é muito fácil falar dele, porque, ele também é como um pai, pra mim, porque assim, o Tite tem uma relação humana, muito verdadeira, muito estreita, eu tenho uma amizade com ele, muito grande, eu fiquei 10 anos na seleção, períodos assim, né, mas foram 10 anos, e quando ele voltou pra seleção, eu era titular da seleção, e ele volta a trazer o Marcelo, e me tira, e ele me tira, mas me tira de uma forma, de frente, honesta, falou porque que tava tirando, e que me respeitava, e ele me deu a chance, depois, de competir, pela posição com o Marcelo, ele me deu a chance, de competir pela vaga na Copa, com o Alexandro, então, ele me deu toda a possibilidade, inclusive com a perna quebrada, sabe, foi um cara justo comigo, eu não tenho assim, nada pra falar dele, mal, nada, mas nada, zero, 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 taticamente, todo mundo sabe, que o Tite é, fora de série aqui no Brasil, ele é muito acima da média, muito do que eu já vi aqui, é um cara completo, é um cara que cuida de todo mundo, então assim, é, quando você fala, Tite veio pro Flamengo, eu já penso sinônimo assim, igual eu pensava com o São Paulo, vai fazer 100 pontos no Brasileiro, sim, esse ano, é um ano de muitas cicatrizes, o 2023 foi um ano de muitas cicatrizes, ele conseguiu ainda botar um band-aid, né, mas agora, agora nessas férias, ele tem que ir lá, dar ponto, é operar, não sei o que, é suturar isso aí, botar um pouco de antibiótico ali e tal, não sei o que, e curar essa ferida, precisa haver gente nova, precisamos sair, eu preciso sair do Flamengo, lideranças ali, a gente tem que trocar, é importante, outros líderes, tem que surgir, tem que surgir líderes, que agora não são líderes, mas eles vão surgir com a nossa saída, com certeza, porque isso é natural, o ciclo da vida, o Diego saiu, o Diego já não sei agora, saiu, por exemplo, o Gerson surgiu, o Bruno surgiu, e vão vir mais líderes ali dentro, então assim, é necessário, agora, precisa sim realmente, ter essa, como é que fala, essa reformulação, esses jogadores novos, vindo para cá, para competir, para realmente botar, em aperto o Ayrton, botar em aperto o Pulgar, botar em aperto o Gerson, o Arrascaeta, todos eles precisam sentir, que estão com uma ameaça, porque isso aí eleva o nível, na minha opinião, entendeu? É isso aí, falando sobre, tem uma dúvida, você falou sobre tudo assim, vai entrar na nossa Arrascaeta aí, ó, pô, tava com cheiro de café mesmo, é, é, valeu, nossa Arrascaeta da Chopia aí, mandou pra você, ó, salute, mas tá forte isso aqui, parece, parece um petróleo isso aqui, tá louco, que ele meteu expressão ali, parece café do Rio Grande, quer? Eu também, não, agora, aproveita e pede mais aí, que a galera tá colando, 15 mil, 15 simultane, 15 mil, isso aí, mais de 15 mil aparelhos conectados, dá o like na live, isso é bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, aproveita, aqui está o Flamengo, estamos chamando a realidade do Flamengo, tudo mais, então a gente fala assim, aproveita, não precisa, obrigado, aproveita pra galera que tá ligada na live, agora nesse momento, que tem o QR Code rolando na tela, a galera pode pedir um negocinho aí, no Zé Delivery, faz o seu pedido aí, que ainda não tem, pode britar, isso aí, brita, petisca, tudo mais, Zé Delivery tá aí na sua tela, o QR Code, apontou o celular, se cai no Zé Delivery, quem não conhece o Zé Delivery, tá me vendo errado, é isso aí, isso aí, e faz o story, marcando o charla no Instagram, você tá vendo aqui com a gente, faz o story, tá me vendo, marca o Felipe, marca o charla, duvido que você faz essa parada, a gente reposta, então a gente reposta na hora, beleza, show de bola, tu fica famosão no Instagram do charla, marca aí o charla, marca o Felipe aí, mostra que você tá vendo essa resenha lá no Insta, beleza, show de bola, agora não, porque muita gente, ah, pô, tem uma rusga aí, Tite e o Gab, tudo mais, papá, eu acho que não, eu acho que não, tu acha que não, eu acho que não, o Gab, ele não, ele tá com essa dor, né, o doutor, ele vem arrastando e ele, até mesmo o Tite, foi legal expor isso, inclusive, e o Tite pediu pra ele, falou, por favor, eu preciso de você, vem pro banco, vem pra gente ali, joga se der pra jogar e tudo mais, porque eu preciso de você, então eu não acho que tenha essa rusga, mas assim, por mais que tenha, vamos lá, vamos pensar no pior dos casos lá, sei lá, o Mourinho, o Mourinho e o, sei lá, o, é, o Bale, né, e aí o cara tá fazendo o gol, o Mourinho vai tirar? Não tira, né, então assim, por mais que tenha, se o Gabi estiver bem, estiver fazendo o gol, é, vão acabar se abraçando, não tem jeito, o futebol é assim, você, o futebol, se você não deixar teu ego pessoal, o teu lado pessoal de lado, pro bem da equipe, você não dá certo, então, por mais que, isso esteja, isso pudesse acontecer, que não é o caso, que eu tenho certeza que não é o caso, é, então, só depende do Gabi, competir bem pela posição e fazer gols. Com certeza, agora, é, falando, cara, isso é muito legal a gente falar do Flamengo dessa forma aberta, que o Felipe tá falando, é muito aberta, a gente passou por todos os, os treinadores do Flamengo, assim, cara, e soubemos o, é, grande parte, do, do que aconteceu, agora, eu pensei que você falou com muito carinho, a admiração técnica, me pareceu também, agora você falou dele como, uma liderança que tá surgindo, falando do Gerson, por que que você tem essa admiração por ele, assim, por que que você parava pra ele ver o Olimpique jogar, e, pô, tu joga do lado dele, assim, que que, qual é a da parada, assim? Porque eu e o Gerson, somos muito diferentes, idades diferentes, criações diferentes, é, ele é carioca, ele é daquele jeitão, tal, pô, deve ter uma, uma infância, com certeza não foi igual a minha, e, meu irmão, esquece, esquece, o papo é esse, que esquece, né, vá, 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 figura, né, figura, e ele, com certeza, ele, é, teve uma criação diferente que a minha, com certeza, né, com certeza, eu jogava tênis quando eu era pequeno, né, e ele, ele não, com certeza não jogava tênis, eu nunca soltei pipa na minha vida, né, assim, realmente, da infância, a maioria dos jogadores tem uma história triste pra contar, eu não tenho uma história triste pra contar, é, Santa Catarina, eu vivia bem, eu tinha internet em casa, meu pai tinha piscina em casa, isso, não quero dizer nada aqui, mas, eu vinha de uma família, eu fui começar a sofrer no futebol, essa foi a verdade, é, quando eu fui lá pro Figueirense, que a realidade era outra, então, assim, somos tão diferentes, só que dentro do campo, esse cara, ele me protegia tanto, ele dava tanto a vida por mim, e depois, no vestiário, ele era tão leal, tão leal, um cara tão de grupo e tal, que eu falei, cara, eu preciso me aproximar desse cara, esse cara é um espetáculo, conheci o pai dele, o pai dele vinha lá, figuraça, respira que é de graça, vive, assim, pra ele, e aí, eu fui conhecendo mais o Gerson, leal aos amigos, companheiro dos companheiros, dá a vida dentro do campo, dá a vida pelo Flamengo, bota o Flamengo acima de tudo, e foi vendo, e o cara, não me dá defeitos, ele não me dá defeitos, assim, eu não vejo nada, nada dele que me desagrada, entendeu? Então eu falo assim, por mais que a gente seja muito diferente, que a gente tenha a criação, a vida, os amigos, a história toda diferente, é um cara que conecta comigo demais, daí pronto, aí já sei as coisas que irritam ele, as coisas e tal, a gente já pega no pé, o Diego Alves, não sei o que e tal, temos um grupo, muita gente aí, ele é 19, tem alguns de agora também, é zoeira o dia inteiro, e ele entra nessa zoeira, e pronto, né, então, é, meu amigaço. Pô, legal, cara, eu acho importante o espaço como o Charles, você falar, por exemplo, a gente tem imagens muitas vezes muito distorcidas, mano, a gente vê um negócio assim, enfim, tem um outro esporte, vocês vivem um negócio, você tá vendo outra coisa, tu falar disso do Gerson, acho que é importante demais, tem muita gente falando, ah, o Gerson é marrento, tudo mais, tem aquele jeitão dele, tudo mais, mas tu falar dessa lealdade, dessas características positivas dele, isso é muito fera, porque expõe isso, né, esse é o Gerson. Exato, eu queria até saber do Felipe, se ele vê o Gerson assim, como pensando, agora pós-carreira do Felipe, ele agora como torcedor, vocês tem uma coisa de, vou dirigir você, tem esse negócio, vou dirigir você, quando eu for teoteco, vou te botar no banco, mas assim, imagina o Gerson como um, tipo, um capitão desse grupo, um cara que vai, botar a galera, vem, vem comigo, arrastar esse Flamengo futuro, assim? Sim, já é, já é realidade isso, ele já é o capitão, o Arrascaeta também é muito líder, o Bruno Henrique tem uma liderança muito forte, o Ribeiro obviamente, né, que se ele ficar, que deve ficar, espero que ele fique, também é um líder lá dentro, mas o líder ele não precisa falar, a gente sempre tem como capitão, é um cara que fala, que dá discurso e tal, o líder a gente olha ele pelas atitudes que ele tem, então assim, no treinamento, ok, o Gerson agora, é o capitão do time, como é que é a atitude dele no treino, ele treina forte, ele dá a vida, dá a vida, tá, e quando ele vai pro banco, como é que ele é? ele é forte, porque aí é onde se vê o capitão, é participativo, o Diego era o cara aqui, o camisa 10, não sei o que e tal, foi pro banco, e aí, você que sempre pede pros meninos treinarem, não sei o que e tal, agora você vai treinar também? Então o Diego treinou, então o Gerson como é que vai, aí é onde se vê os líderes, entendeu? Onde o Everton Ribeiro, por exemplo, que passou o ano inteiro, o ano inteiro não, uma grande parte do ano no banco, e toda vez antes do jogo, dava o discurso dele, apoiava, falava pros jogadores e tal, e isso é ser um líder, entendeu? Não é o discurso mais bonito, que aliás, são todos horríveis, os discursos ali, não tem nenhum bonito, assim, a gente tem análise do discurso, vocês sabiam disso? A gente tem análise do discurso. O discurso de vez que era o pré-jogo? O pré-jogo é, antes de fechar na roda ali, como é que fala, não é uma superstição do futebol, mas sempre se reza um pai nosso, uma tradição, uma tradição, um pai nosso, uma ave maria, e antes disso o capitão fala, o treinador fala, às vezes o treinador fala, às vezes não, mas o capitão sempre dá um discurso, e aí o capitão fala, e a gente analisa o discurso do capitão, a gente sai dali, pai nosso ave maria, vai pro banheiro lá e fala, e aí, o que você achou? E o Diego Alves também falava, pô, não, eu achei que muito bem, o Diego Ribas, por exemplo, no minuto 3,36, ele falou, o Diego, ele se estendia muito. O Everton Ribeiro, ele dá aquelas travadas dele, o Bruno Henrique, a vozinha do Alisson Silva, os discursos do Bruno Henrique, são excelentes, é maravilhoso, então, eu não falo, eu prefiro não falar, porque eu não quero ser analisado, mas, o adversário não vai andar, primeiros 15 minutos, os caras não andam, quando eu via a minha lesão, eu não via, o Ribeiro prometeu me fazer, na minha despedida, mas ele não fez, aquela que o cara fala assim, os caras riram de nós, no último jogo, hoje quem vai rir de nós, é eles, ele prometeu fazer, mas ele não fez, ficou para trás, ficou para trás, mas é um momento tenso, porque está todo mundo ali, e os caras estão te olhando, te analisando, o que você está falando, é legal, é engraçado assim. E o Diego Alves, é o cara mais zoeiro, pelo visto mesmo, que tu fala assim, ele é o pior, aliás, querendo você aqui, né Diego Alves, Diego, vocês vão rir muito. E mano, a gente gosta muito, desses papos de campo assim, tu lembra, tu já lembrou, algum contigo assim, do gol contra, mas tu lembra em grandes momentos assim, coisas que o Diego Alves falava, com o Diego, porque tem aquela, já perguntaram aqui, aquela resenha, que quase sai na mão dele, com o Arão, ali no escanteio, lembra isso aí? Quem, o Diego e quem? Então você com o Arão. Ah não, teve, teve também. Aquele quebra-pauro com a bola, a gente está falando aqui, e a treta com o Arão, foi treta, discussão de jogo, né? Se for para contar a história aqui, de jogo, de treino, a gente vai ficar até amanhã, assim, porque o Rogério Ceni teve várias legais, assim, o Rogério, um dia estava, estava dizendo, é, para o Diego, né? Toca, pega, não sei o que e tal, toca lá, toca aqui, não sei o que e tal, e o Diego, para, 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 pegou a bola com a mão, não, não, isso aqui não é videogame não, Rogério, deixa eu decidir, não sei o que, mas você está controlando, controlando as atitudes do cara. Várias dessas, assim, com o Diego Alves, por exemplo, a gente é muito de dar apelido um para o outro, né? Daí, a gente primeiro no treino, eu, vai Faustão, daí ele, toma, narigudo, não sei o que e tal, jogou a bola. Ele foi gordinho, o Diego Alves. Aí o, foi? Bondade sua, nada contra, nada contra. Muito boa essa água aqui, por isso que você sente. Vou defender o cara aí, o cara está de morridinho aí, pô. Não, desculpa, nada contra. Vai Faustão. Desculpa, mas. Vai Faustão. Vai Faustão. Hã? Não, mas não dá para tomar, eu estou falando muito, cara, calma. Aí, eu estou falando do Diego Alves agora, daí falava, vai Faustão, daí o Jorge Jesus assim, Faustão? Quem é Faustão? Aí eu, ah, mister, é um apresentador de televisão e tal, um gordo e tal, assim, ah, ok, 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 aí ele, por isso são diferentes, ele sempre dava moral para essas coisas. Por isso. diferentes. Foda-se, bora. Foda-se, não, Faustão é uma lenda, né, do jornalismo brasileiro, mas. Porra, louco. E aí a gente falava assim, no jogo, né, aí começou a ir para o jogo, aí eu tinha muito problema na panturrilha, muito medo de machucar a panturrilha, não gostava que ninguém tocasse na minha panturrilha, não sei o que e tal, e aí chegava no escanteio, eu ficava no primeiro pau aqui, ele vinha atrás, escanteio, libertadores, não sei o que e tal, ele chegava atrás e com a luva, eu ficava apertando a minha panturrilha, sai, 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 eu ficava louco. Isso no meio da parada, o bicho pegando e tal. Aí, outra também, na pandemia, por exemplo, os caras chutavam no gol, aí eu ia lá no rebote, daí eu, boa, Scania, daí ele, caminhão amarelo, ele jogava de amarelo, um caminhãozão quadrado, aí ele, toma manco, aí os caras do banco do outro time não entendiam nada, era um desastre, um desastre. Com ele era muito engraçado, e a gente todo dia, ele vinha lá em casa, pegava, me dava carona, a gente ia rindo, e aquele humor dele, ácido, como eu dizia, e sentava lá com os fisioterapeutas e começava a falar, das tatuagens dos moleques, isso é muito legal, tatuagem, o braço todo tatuado, todo rabiscado, e aí o cara, caramba, quando é que tu vai acabar? O cara já com a tatuagem, o braço fechado, não tinha mais fronteiro. Cara, e esse tigre aí, o que que era? Não era um leão, tipo, tatuagem horrível, e ele ficava zoando os moleques, muito assim. Tato de cadeia. Não, não, e aí é isso, o molecada faz tatuagem, fecha o braço todo, com 18 anos, é, extraordinário. É, Vinicão, mano, tem que falar sobre isso. Caramba, verdade. Passou aqui, fez história. Porra! Fez história. Então, se colocou bem, Primeira Liga. Falou pra caramba, cara, entregou todo mundo, entregou todo mundo. O mundo te foi foda. Ele já tem um rebaixamento, né, dá parabéns pra ele, por um rebaixamento que ele tem com o espanhol, não foi, no passado. Parabéns. Mas ó, sempre time que cai, alguém se destaca, consegue pegar o mesmo, pegar o mesmo, pegar o mesmo. Ele, parabéns pra ele, né, um título importante na carreira dele, parabéns pra ele. A humanidade da Espanha, ele aí, ele veio aqui, entregou todo mundo, vou falar bem dele agora. Cara, ele, esse moleque era muito engraçado, cara, muito engraçado, aquele jeito marrento dele, marrento daí. O Diego Alves chegava perto assim, guarda, guarda o celular, guarda o celular, ele vai pegar o celular. Aí, que porra é essa, não sei o que, ele falou. Ele falou, os caras pra pegar, guardavam as barras. Caraca, não, ele tem, ele tinha uma cara assim, né, de que, de que era do, da maldade, pelo menos ele parecia que fosse. E ele muito marrento, muito marrento, aí pisava na bola, tomava dura pra caramba, porque perdia a bola. Nossa, cara, a gente zoava muito esse moleque, muito, mas, só que ele era muito do bem, cara, esse moleque aí é fenomenal, fenomenal, um baita jogador. Filhão do Jorge Jesus, filhão, filhão. Só que não deu tempo, né, mas o Jorge ia botar ele, com certeza, com certeza. Caraca, tá preparando ele, ele falando que, essa dele jogando na Espanha, depois que ele vai jogar, completar o treino da seleção, e dar a entrada no Neymar, aí ele, pô, como que ia pegar a foto, depois que o Neymar, foi pra Disney, batido no Mickey? Verdade, é verdade. Mas não foi ele que deu a caneta, não, não, ele bateu no Neymar. Ele falou que ele tava segurando, mas aí ele viu o Thiago Silva, descendo a lenha. Vai, moleque, vai, moleque. O Neymar é espetacular, o Neymar é, só que na hora, né, fica brabo, mas, depois ele, aproveitando isso, falamos de jogadores internacionais, pra passar na sua carreira internacional, que é, ser muito boa, tem Chelsea, que tem título de Premier League, o último falta dele no Chelsea, é brincadeira. É quase uma paralela do tênis, né, assim, foi ali, o backhand, né. Mas assim, eu queria entrar, é um Atlético mesmo, que ali, acho que você, você dividiu ali teu coração ali, um cotioneiro, né, e foi louco, porque você teve, chegou com o Diego lá, né, o Diego Ribas, né, no Atlético, e eu não falei, se você falasse dessa passagem, assim, como é que, como é que foi essa relação, e como é que esse carinho, Simeone, assim, que é um cara, criou uma dinastia lá, se você falasse um pouco, graças a tua experiência no Atlético de Madrid, cara, que você é torcedor, você já veio aqui, abrigou, é o Madrid, já falou do, onde comemora um, comemora outro. Marcelo, brincadeira, deixou a camisa aqui do meu lado, então, Marcelo, cara, é, o Atlético, assim, foi o clube que eu mais defendi, né, foram 333 jogos, fiquei oito anos, e fui muito feliz, eu fui muito feliz, eu vivi situações lá que, é, o, o torcedor do Atlético viu o Felipe Luiz no Prime, o melhor Felipe Luiz, ele viu o meu auge, o do Flamengo não viu o meu auge, o Flamengo viu um grande Felipe Luiz reinventado, e tal, mas, não era auge, isso me dói no coração que o torcedor do Flamengo, é, acho que eu sou, ah, ele é lento, sempre foi lento, não era lento, não era, eu me tornei um lento, né, é que ele, como eu falei na entrevista, aquele jogo emblemático, atrás do Gilberto lá no Bahia, né, depois eu fiquei, eu fiquei rindo com ele, não vai me dar outro pico, hein, Gilberto, não vai me dar outro pico daquele lá, de bagulho, de bagulho, mas, mas o Atlético, assim, cara, eles, o clube tem uma grandeza tão, assim, é muito legal, sabe, o torcedor do Atlético, o fanático que eles são, pelo clube, pelo escudo, como eles protegem, assim, eu aprendi muito deles, sabe, eu nunca, nunca tinha tido, assim, esse carinho mesmo, por um clube que eu jogava. Mas o time argentino na Espanha, assim, as características, assim, e mais o Simeone transformando, né, e, assim, o torcedor se sente identificado, com o estilo que o time joga, se sente identificado com os jogadores, e depois, assim, o jeito que eu saí de lá, o dono do clube falou assim, não, você vai sair daqui homenageado, não importa quando, não importa o jeito que aconteça, você, o jeito, você é um dos maiores da história do clube, não sei o que tal, então, assim, pra mim, aquilo foi muito marcante, cara, foi muito marcante, porque, é, saiu o Godin, teve uma homenagem, saiu o Fernando Torres, saiu o Gabi, e tal, e saiu o Juan Fran, e aí, o Atlético fez questão de que eu voltasse, no Natal, pra fazer uma homenagem, e tudo mais, cara, eu achei aquilo, assim, falei, meu Deus do céu, sabe, sair com as portas abertas de um lugar, foi muito, muito legal, o que eu vivi lá, títulos, tudo mais, não sei o que e tal, eu tenho a dor das finais da Champions, eu não supero, eu não supero, assim, sério mesmo, duas com real, uma com real, não, com o Lívio? Duas com real, duas com real, uma no último minuto, que eles empataram, o Sérgio Ramos de cabeça, e uma nos pênaltis, uma em Lisboa, uma em Milão, nos pênaltis, e a segunda, assim, eu tinha a sensação que eu não ia mais jogar a final da Champions, aquela, fiquei com aquela sensação depois do jogo, sabe, e doeu muito, chorei muito, e tudo mais e tal, mas assim, tá na minha cabeça, meus objetivos é tocar naquele troféu um dia, né, esse é um dos maiores objetivos que eu tenho na minha vida. É, isso aí. Bora como treinador. Sim, então, quando, eu vivo tudo que eu vivo no Atlético, e por exemplo, agora que eu me retirei, e o Atlético continuou me fazendo homenagens, e falaram, e me esperam pra mais homenagens, cara, eu falo, meu Deus, o que que eu fiz pra merecer tudo isso, assim, sabe, é muito gratificante, eu sou muito grato a tudo que eu vivi lá. E Diego Simeone, cara, ele se tornou assim, acho que ele transforma o Atlético num clube, que já foi mais atrás, mas, um clube de novo, pra buscar grandes coisas, grandes objetivos. Ganhou a Liga. Título espanhol, exatamente, assim, é, o que que dá pra falar dele? Que era um jogador, mano, que eu odiava ver, porque, porra, dá uma porrada nos brasileiros direto. Não. Qual foi a história? Ah, não, eu tava vendo o documentário do Beckner, né? É, 98, né? Ela expulsou o Beckner, aquela malandragem, mas ia pra dentro, teve um embate com Edmundo, por exemplo, histórico, isso aqui, o que que dá pra falar desse cara, assim? Ele, pô, eu já falei em outras entrevistas, como ele mudou minha vida, como ele mudou minha mentalidade, como ele, ele me transformou, ele me transformou, aquele cara ali, ele foi, assim, fundamental no meu crescimento, no caminho que eu me tornei um campeão, sabe? Eu sou hoje um, assim, eu sou obsessionado, obcecado, talvez, obsesionado em espanhol, obcecado em vencer, em ganhar, em ganhar, não me importa outra coisa se não ganhar, e não é só no futebol, é em tudo na minha vida, é com meu filho, meu filho sai chorando do campo sempre, quando eu jogo com ele, porque eu não deixo mais ganhar, aquilo se converteu na minha essência, e foi ele que conseguiu isso comigo, sabe? Ele tem um jeito de trabalhar, que é muito peculiar, assim, ele ainda se comporta como um jogador, ele corre junto, ele faz o treino junto, ele tá junto no campo, e ele conversa com você, como se ele fosse um jogador, como se ele fosse o capitão do time, então assim, ele tem uma forma de, de meio que lavar o cérebro, assim, digamos assim, entre entrar na tua cabeça e falar assim, não, não, hoje você não vai passar o meio, você não vai fazer nada, você não vai tocar na bola, só pra marcar esse cara aqui, e nosso time vai ganhar, e você vai ser o cara mais fundamental, aí eu fazia, a imprensa no outro dia falava, notas um, não fez nada, mas ele convencia que a equipe era mais importante, e tudo mais, então ele conseguia, dentro do modelo dele, de jogo, fazer isso com as pessoas, e assim, eu sou, e aquilo me, mexeu muito comigo, sabe, eu, às vezes, até hoje, eu tenho sonhos assim, que ele tá me treinando, e eu tô nervoso, assim, tenso, sabe, porque quando ele ia falar no vídeo, ele tinha uma, uma voz tão imponente, assim, quando ele falava as coisas, que, aquilo me impressionava, me, me deixava marcado, sabe, então foi realmente um cara, um marco na minha vida. Tu lembra de alguma, óbvio, né, queria que você conhecesse alguma história com ele, assim, de jogo, ou de, uma grande conquista, alguma coisa que ele foi fundamental, assim, durante uma partida, assim. Ah, eu lembro de tudo que ele fazia, né, das coisas, assim, um cara, ele sempre ligava pra cada jogador que ia jogar o jogo, levava no quarto dele, um dia do jogo, e fazia um mini discurso pro cara, e ele falava o que você significava pra ele, pra equipe, e tudo mais, aí ele motivava, nas finais, ganhava finais, ele ganha finais, ele é fera, ele é fera demais nesse ponto, assim, porque assim, se você for ver, ah, vocês perderam duas finais pro Real Madrid, mas o Liverpool e a Juventus perderam, um de 3 a 1, e outro de 4 a 1, né, nós perdemos um na prorrogação e nos pênaltis, tipo, e as outras finais de Europa League, nós ganhamos duas, nas Supercopas de Europa, nós ganhamos duas com ele, e uma com o Kik, né, mas nós ganhamos duas com ele, uma do Real Madrid, e uma do Chelsea, os dois campeões da Champions, que aliás, foram as últimas vezes, que o campeão da Europa League, ganhou a Supercopa, sim, ganhou, uma liga, dentro do Camp Nou, sabe, então assim, o nível de competitividade, ele consegue, sabe, então assim, contar, a história tem muitas histórias, mas é um cara, é, sei lá, intenso, digamos assim, quando o jeito dele de viver, ele te contagia muito, eu queria aproveitar, que tá falando de Atlético de Madrid, te perguntar, se você sabe de cabeça, tem aqui a cola, top 5 jogadores, que mais atuaram com você, na tua carreira, que mais atuaram comigo, ou que mais jogaram no Atlético, comigo? Com você no Atlético, é. Comigo, o Godinho primeiro? É. Comigo, você fala, ou no Atlético, ou esses caras no Atlético. Top 5, companheiros de clube, mais minutos jogados juntos com você. Os 5 são do Atlético, só pra saber? São. 5 do Atlético? Godinho, Juanfran, Gabi, Coque, é o Black? Não, se você errou, é o Black. Não, peraí, espera aí, espera aí, espera aí. Ah, o Miranda não é, peraí, Miranda, Juanfran, Godinho, Coque, Gabi, Thiago, Mário, Arda, Diego Costa Vilha, Algarcinado. não sei, Miranda? Não, não, também não. Courtois. 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 É o último. Vou dar o top 5 aqui pra você. Courtois. Rodin, primeiro, com 21, 1578. Coque. Ah, minutos? Minutos. Ah, tá, porra, eu vejo algo. Não, Coque, com 20, e 41, Gabi, com 19, 381, 68, Juanfran, 18, 892, e o Courtois, que é o último, 12, 767. Esse é o top 5, só dando crédito aqui, é dados da Flash Score. Boa, Boa, interessante. Top 5 de jogadores que mais coram contigo. Courtois, que é um monstro, né? tá louco. Inclusive, o que ele pegou, a gente tava vendo o jogo da Copa, né? Não, tá louco. Esse cara é um fenômeno. E a passagem dele, no Atlético, assim, no real, ele fez muita coisa. Não, agora vocês imaginam, vocês imaginam, assim, um treino reduzido, pequeno, qualidade pra Canama, Hazard, Fábregas, Diego Costa, não sei o que tal, William, Ramirez, tal, eu, lá no meio, num gol, Courtois, e no outro, Peter 7. Caraca, mano. 0 a 0. 0 a 0. Piada, piada, piada. Tu pegou no meio ali também, né? Não, era o terceiro goleiro, o Schwartz, Mark Schwartz, um goleiro australiano. Mas aí, ele já tava também, já com 40 anos, acho, na época. Daí, quando ele entrava, aí mudava tudo, o esquema não dava. Era muita, muita diferença os dois. Igualmente o Oblak, quando jogava, ou treinava com reserva, era muita diferença. Um goleiro, assim, é o que eu digo do Alisson. O Alisson é tão superior, assim, que é muito difícil comparar, né? Até mesmo com os goleiros aqui, tops do Brasil, ele é muito superior. É mesmo, que é bom falar isso, assim, o Alisson, ele tá num, muito bom, né? O Alisson, o Alisson, assim, pra mim, eu não entendo tanto de goleiro, mas assim, pra mim, cara, o Alisson, é um fenômeno, assim. Agora, Felipe, e marcar Messi, mano? Esse tempo todo aí, cara... Boa, aí tu já tem a tua história com o Simeone, que tu queria, e agora? O Simeone não falava o nome dele, não falava o nome dele, falava, vamos marcar aqui, marcar, ele é nano, ele é nano, é um anão, é um anão e tal. Porque pra também não assustar os jogadores, mas cara, é que jogador, tá maluco, esse é o melhor jogador que eu joguei disparado. Assim, eu me concentrava muito, cara, pra marcar ele, eu via, eu via todo, assim, eu acho que eu vi praticamente todos os jogos do Messi, de 2006 até 2016, sei lá, praticamente todos. Eu via, porque era prazeroso. Se você pegar os vídeos, ele ia pra cima de oito, ele ficava entre linhas, ele virava a bola, ele ia pra cima de todo mundo. Um espetáculo. E jogar contra ele era uma motivação muito grande pra mim, porque eu não queria trocar camisa, eu queria que ele não fizesse nada. Eu queria que saia do campo e falasse assim, cara, tu anulou o Messi, tu foi o cara. Então eu entrava com a faca nos dentes, e com sujo, o máximo, o que fosse, se tivesse que fazer pisar, cotovelado, ou o que tivesse que dar, e olha que nunca fui um jogador assim. Aí, eu lembro que um jogo eu falei assim, cara, hoje eu vou acabar, eu vou matar ele, eu vou, pensei nisso. Aí, lá pelo 30 do primeiro tempo, eu já tinha dado umas 5 porradas nele. Todas querendo, toda pisão, e não sei o que, não tinha var? Eu já tinha pisado, aí eu ia marcar ele assim, de costas, eu ia, segurava o braço dele, beliscava o braço dele, assim, sujeira mesmo, sujeira. E aí, na última, 35, 40 do primeiro tempo, quieto. Quieto, quieto, não falava nada, nada, nada. Aí, lá pela última bola do primeiro tempo, assim, não, a última que eu, eu falei assim, não, eu não quis bater nele, quando eu não quis bater, quando eu não quis fazer nada, o Daniel bate o lateral, tal, não sei o que, a bola, ele dá um passe por cima pro Messi. E aí, eu só escuto o Simeone, dale! Aí, eu pensei, é pra dar, então, puf, dá uma solada no joelho dele, vou expulso. Três jogos, quase me matam lá na Espanha, não consegui me sair de casa. Foi essa, essa é a história, mas assim, era, era muito prazeroso jogar contra ele, sabe? Muito, muito prazeroso mesmo, contra, porque... Pô, eu não imagino que deva ser assim, tipo, imagina, eu imagino que eu tô aqui, vem ele com a bola dominada ali, pra cima de você. Era muito difícil, porque assim, ele joga numa posição, numa posição que, é, primeiro, o primeiro ele leva, o primeiro vai embora, não tem como, o primeiro já vai. Se ele vem de frente, você não vai pegar, se você vem mano a mano, não tem como. Então tu imagina, todo time que jogou contra o Messi, nesses mil jogos que o Messi tem na carreira, o treinador fez uma tática especial pra defender ele, botou dois jogadores. E mesmo assim, o cara fazia gol, e mesmo assim o cara fazia assistência, mesmo assim o cara... É muito bom, ele é muito forte. Se os caras botarem um cara pra me marcar, eu não vou fazer nada no jogo. Um, mais ou menos. Todos os treinadores botavam, os melhores marcadores, dois, dois, ou três, eu já, eu joguei, eu joguei com quatro, assim, eu, mas um zagueiro, perto dele, e falar, os outros que dane-se. E não dá, não dá, porque cara, ele não se importa de não pegar na bola, ele não se importa de passar meia hora sem tocar na bola, só que quando ele pega, é gol, é dentro do gol, ele é incrível. E não é culpa de ninguém, você pode ver, quem errou no gol do Messi? Ninguém. Tá todo mundo certo. Tiraram pra... Ah, não, chegou a pizza. É isso, é isso, é bom, é eu. Se não, tiraram pra Cris uma época o Boateng, mas pô, porque ficaram repetindo o Boateng, que ele cai, que ele cai. Ah, sim. Mas pô, é o Messi, eu duvido que o Boateng esperava que o Messi ia fazer aquilo. Agora, fala um jogo, pode ser esse jogo mesmo, um jogo que tu anulou ele, e um jogo que tu foi mal contra ele. Eu anulei ele, um jogo contra o Laco, com o Lacorunha, que ele jogava na ponta direita, eu anulei ele, assim, foram vários, mas ele ganhou mais de mim, obviamente. Não é anular, é ele, eu marquei ele muito bem, ele não fez quase nada. Uma coisa ele sempre vai fazer. Quer trazer a pizza? Tem uma pizza ali. Você não vai esfriar. Eu tô tremendo de frio aqui, né? Próxima vez, próxima vez, ô Betão, você me convida, eu trago a minha coberta aqui, por favor. Eu venho de casaco, alguma coisa. Obrigado. Que cheiro bom. Tá aí, ó. Eu teve, teve um jogo, o que que é isso? O que que é isso? Com preço de parma? É. Só as novas de verão, ainda foi aí, né? Pô, tá. E o cheiro então, meu Deus. Bom, posso falar? Posso continuar? Pode. Vocês estão com pressa, não? Não. Você tá? Não, nada, nada, sério, sério. Eu vim longe pra ver vocês, cara, eu vim pra ver vocês. De longe. Eu tava lá em Orlando, na Disney, eu vim hoje, cara, pra ver vocês aqui, eu vou voltar amanhã. Não, eu tô brincando. Pode, faz um corte aí. Antes de falar, eu tô brincando. É, eu tô brincando. Gostou aí. Eu tô brincando. Eu tive um jogo na Supercopa da Espanha, que foi o meu melhor jogo contra ele. Assim, matei, matei. No final do jogo, ele... O Tomécio no bolso. Até ele perdeu a cabeça, me chutou lá, tal, não sei o quê, só que eu acabei sendo expulso. Contra o Daniel Alves, que também brigava com ele todo jogo. Depois teve um jogo, os dois da Champions, que a gente eliminou o Barcelona em casa, também. O jogo todo, assim, normalmente eu fazia grandes jogos contra ele, o Atlético era um time muito fechado, era muito difícil pra ele jogar, mas eu tinha especial. Só que assim, teve um jogo que ele fez três, acho que foi. Teve um jogo que ele fez chover no Caldeirão também, sim. Só que não foi culpa minha. Não foi... É, o Mets. Ah, ele me deu umas quantas canetas, assim e tal, coisa que tem que... Tem que... Mas assim, não foi o cara mais difícil de marcar, não foi ele não, assim... Não? Não, por quê? Porque eu tô te falando, ele não ficava numa área minha, no começo sim, no começo quando eu tava no La Corunha, que eu falei, o jogo acho que foi em 2007. Ele jogava lá na ponta direita. Jogou ele na ponta direita e o Ronaldinho na ponta esquerda. Tá, beleza. Aí ele jogava na ponta. Aí tu fugiu do bruxo lá. Escolha, hein? Ali no meu lado direito, uma vez jogou o Neymar ali na direita também. Não tocou na bola, Neymar, você não tocou na bola, não fez nada, nada, nada. Mas o Neymar, quando ele chega na Espanha, ele é meio com carrasco do Atlético, não é? Não, mas aquele jogo foi o primeiro ano dele lá, nossa, foi fácil demais de marcar o Neymar na direita. O Neymar é bom na esquerda. É. Lá aí falei, né, que não ia fazer nada e ele não fez, mas foi muito bom. Bom, e... Então ele não foi o cara mais difícil, quem foi? Não, o cara que mais fez eu sofrer foi o Joaquim, que jogava no Betis. Esse cara aqui, esse cara... Mano, olha só, cara. Eu não conseguia marcar ele, eu não conseguia marcar. Aí assim, eu já entrava no campo, já falava, caraca, eu não sei o que fazer. Ele era destro e normalmente eu não tenho dificuldade, não tinha, né? Parei de jogar. Pra quem não sabe. Não tinha dificuldade em marcar destros. Porque o destro, ele normalmente, se ele vai por fora, você já fecha, ele vai ter que vir por dentro. E aí normalmente os caras vêm e ajudam e tal. Só que o Joaquim, ele ia por fora, te driblar por dentro e saía driblando por dentro. Muita força. E voltava por fora, cruzava e dava gol. Era incrível. Marcar ele era um saco. Era muito difícil. E assim, tinha muito difícil também marcar o Di Maria. Era muito difícil marcar. Muito, muito. E é brabo. Mas eu tenho que te perguntar se for do Messi e o teu rival direto ali do Real Madrid, que era o Cristiano Ronaldo. Como é que era esses embates aí com o Cristiano? Aí eu não tô dizendo do teu lado, né? Ele não era do meu lado, mas ele... Questão de embate mesmo com o time dele, né? É, o Cristiano era mais, dava mais raiva, primeiro porque ele tava no Real Madrid. E depois porque ele não fazia nada no jogo. Ele não criava uma jogada, ele só pensava nele, ele pegava a bola, chutava de 30 metros e tal. E passava a sensação assim, 60, 70, 30 do segundo tempo, 35, não fez nada, nada, não tocou na bola, não sei o quê. Aí escanteio, puf, gol. De cabeça. Aí pegava a bola, dava uma pedalada, de esquerda lá, 30 metros, pulo na gaveta. Então eu te dava mais essa sensação assim, dizendo assim, pô, o cara não faz nada, mas ele é... Caraca, o cara é muito foda. Ele é foda. Ele é foda. Ele faz gol demais. Assim, pra mim não tem comparação entre os dois, né? Esse é o melhor. Pra mim, sem sombra de dúvida, mas assim, pra fazer gol, esse cara é uma máquina, mas uma máquina, um verdadeiro animal. Deve dar uma raiva fundida, você olha o cara desse assim. Mas era difícil demais jogar contra o Real Madrid, porque assim, contra o Barcelona, você sabe que você não vai ter a bola, beleza? É. Contra o Real Madrid, eles são capazes de jogar no bagão, no chutão. Eles são capazes de jogar no contra-ataque, não tem problema. Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Vem com a bola, não tem problema, a gente vai esperar aqui. E eles não tem problema em jogar. Se a gente se fechar, eles também não tem problema. Então era muito difícil jogar contra o Real Madrid. E esse meio que eles têm nos últimos anos aí com o Modric e o Kroos, principalmente, são dois caras que constroem demais, né? Modric é um espetáculo, espetáculo, espetáculo. Espetáculo de jogador, né, cara? Não, e marca depois também e joga. Agora menos, mas pô, na época que eu tava lá é um espetáculo. Mas tá com o quê? Feitos assim do Real Madrid muito sólidos, sabe? O Carvajal, o Lentz jogava o Arbeloa, os caras não sofriam muito, marcavam bem. É. E lá do lado esquerdo, o Marcelo, pô, era um time muito difícil de jogar, sabe? Muito complicado. Mas, já que tem tempo pra eu falar mais? Posso falar mais? Vou voltar aqui. Vou confessar aqui, vou abrir meu coração aqui do maior arrependimento que eu tenho na minha carreira. Porque se tem uma coisa que eu me arrependo muito de ter feito, talvez seja uma das únicas coisas que eu me arrependo desse jeito e gostaria muito de voltar no tempo e não fazer de novo, foi contra o Di Maria mesmo, assim, porque quando eu cheguei no Atlético, a gente foi jogar contra o Real Madrid e tava o Agüero, Forlan e tal, aquele time, né? E aí o Agüero falou pra mim, Felipe, ele, se você dá uma chegada nele, ele se perde, ele sai do jogo e tal. Então, primeiro assim, você dá uma chegada e fala da mulher dele e tal. E aí... Vamos apelada, né? Aí eu cheguei lá e pau! E aí a tua mulher não sei o que e tal e comecei a xingar ele e falei o nome dela. E cara, ele olhou pra mim assim, ele ficou, sabe, cabisbaixo e eu, aquele jogo, marquei, bati nele o jogo todo e tal e realmente ele não foi bem. Mas eu cheguei em casa, cara, eu me arrependi tanto assim, então, Di Maria, me desculpa, cara, me desculpa. Me desculpa por ter feito isso, peço perdão. Cara, e a gente acha que, ah não, primeiro, o jogo é falado, né? Outro esporte dentro do campo. E a gente, mas às vezes a gente acha que isso não acontece na Europa. Ah não, no Brasil aqui tem essa pá e não dá pra dar essa. Trash talking aí. Tem, 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 tem. Não, pô, Atlético de Madrid, Real Madrid, se botassem a leitura labial no Diego Costa, no Pepe, no Sérgio Ramos, era cadeia. Três anos pra um, cinco anos pra outro. Tá louco, ali não existe. Era exagerado, sabe? Muito, muito exagerado. O Diego tá aqui agora, falou pra caramba agora. Traz esse cara aqui. Pô, pelo amor de Deus. Diego Costa, vem aqui falar, por favor. Ele é... Pô, o Diego Costa. Diego Costa, Diego Costa, esse cara é um fenômeno. Muito fera. Agora ele falou do Botafogo, ele falou pra caramba, o Carlos falou também. Ele não mente, ele não mente. O Diego Costa é um dos caras mais de grupo. Aliás, o grande defeito do Diego Costa é não ser egoísta. Porque ele não é egoísta, ele só pensa no grupo. Se ele fosse egoísta, ele teria feito uma carreira muito melhor do que ele fez. Porque ele, tava no Atlético, Davi Villa e Diego Costa. E ele ficava o jogo todo jogando, tentando fazer o Villa fazer um gol. Em vez de ele fazer o gol. Só que aí, depois ele era e fazia um, fazia dois, aí ele conseguia achar uma bola pro Davi Villa e Davi Villa fazer o gol. Aí os dois se deram muito bem, encaixaram. Mas, pô, se ele fosse um pouco mais egoísta, ele teria muito mais gols na carreira. Mas ele sempre pensa em ajudar. Caraca, olha só aí, é geral, o Diego Costa é um cara de grupo, né? É muito de grupo. Pelo contrário, mas é verdadeiro, fala ali, fala real, né? Essa é a pizza pro Felipe aí. Eu sei ver, eu sei ver. Quanto a... As duas são iguais? A outra não tem presunto de parma, essa daí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não tem presunto de parma. Que coisa linda. Preze. E vamos andar pra sua casa também, tá, Felipe? Por favor. Vou passar a mereceira. Vá lá com a mulher cara lá, tudo mais. Obrigado. E ó, forneira original, a melhor pizza que você pode pedir. o QR Code tá aí na tela, franquias espalhadas por todo o Brasil. Já chegou em Orlando ou não? Ainda não, mas tem projeto. Orlando na Flórida em breve. A última chegada foi em Curitiba, né? Show de bola. Fortaleza. Então é isso, ó. QR Code tá aí na tela, use o cupom charla, 10, 10% de desconto. Em qualquer pedido que você fizer. Então, forneira original, tamo junto. Outra parada que eu tenho que falar. Espera, acho que vou abrir uma aqui. Tá lá, né? Mas tá lá? Pizza se come com a mão, tá? É. Ah, tá. Pode, né? Não é vergonha não, né? Cerveja Teresópolis. Beleza? É a melhor cerveja que você pode pedir. Tem, ó, vários rótulos. Você vai se amar em cerveja como eu. Tem Vaz, Bock, né? Ipa, Dunkel. E por aí vai. Essa aqui é a Lager, que é a mais leve, pro dia a dia e tudo mais. É a aposta do verão aí da Teresópolis. Teresópolis. É a cerveja do Chala Podcast. É isso aí, ó. Cerveja Teresópolis no Instagram, arroba Cerveja Teresópolis no Instagram. No site www.cervejateresopolis.com.br. Teresópolis com H. E eu não tô brincando, é braba demais. Consuma aí a cerveja Teresópolis e aprecie com moderação, obviamente, né? Lógico. E vamos falar da nossa parceira KTO, que é a casa de apostas que patrocina o Chala Podcast. E a KTO é tão parceira que é o seguinte, o recado pra te dar é esse. Não faz uma carreira na aposta, tudo mais. Pra dar uma brincada só, tem ali um dinheirinho no bolso, joga lá, né? Pra dar aquele... Pá! Quem sabe volta uma graninha, tudo mais. QR Code tá aí na tela, cupom Charla, 20% de bônus. No primeiro depósito, tem mundial de clubes vindo aí, que eu aliás... Isso aí. Vou perguntar isso pro Felipe agora também. E mais, tem todos os esportes, tem NBA, tudo mais. Então, aposta aí na KTO. Beleza? Com certeza. Tamo junto. E hoje, um novo parceiro, tomara que fique aí, veio com a Charla do Felipe. A parada é a seguinte, ó, galera, o Zé Delivery tá com uma nova plataforma que te dá prêmios. É o De Zero a Zé. Beleza? É só criar a sua conta, cumprir missões e ganhar prêmios. O Charla é parceiro nessa. Descaneia esse QR Code que tá aí na sua tela pra ganhar 10% no Zé Delivery e um colecionável exclusivo, não na mole agora, nesse QR Code aí. Mano, pede o seu Zé, tá ligado. Quem não conhece o Zé Delivery tá vivendo errado. Então, ó, cola aí. Zé Delivery. Final de semana chegando aí, comodidade de casa, pode fazer seu pedido. Em casa... Ele não tem colecionável, você é presente ainda. Isso aí, pô. Você ligou? Pede aí o seu salgadinho, pede o seu petisco, peça sua bebidinha. E valendo do verão, Zé. Cicadinho, tá lá. Show de bola. Felipe, Mundial. Felipe, comendo. Fizemos esse merchan pra dar esse tempo aí. Vamos mandar pizza, casa do Felipe. Vamos mandar pizza pro Cadu, a gente já mandou pro Cadu ou não? Ah! Então é isso aí, show de bola. Contigo, né, Matheus? Beleza, show. Felipe, rolou o Flamengo e o Liverpool, mano. Outro dia a gente tava revendo esse jogo aqui, né? Sim. Um jogo parelho. Muito. É, assim, Flamengo ali no empate, a gente vai pro Mundial agora, mas assim, você tava falando desses jogadores extraterrestres, né, que você enfrentou, jogou junto, tudo mais. Cara, não dá pra competir ou naquele jogo ali contra o Liverpool, tipo, dava, assim, pro Flamengo ser campeão do mundo, assim? Boa noite a todos. Agora eu cheguei. Agora vai. Forradinho. Agora vai. Dava. 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 Eu também não vinha bem. Desde a final da Libertadores e tudo mais, aquele problema no joelho e tudo mais, não vinha bem. Aquele jogo, o ambiente era muito bom, era noite, o campo molhado. Era realmente que vença o melhor. Aquele jogo. Nosso time fez um grande jogo. O Jorge Jesus preparou aquele jogo de uma forma, assim, extraordinária. Nós tivemos jogadores que fizeram um jogo, assim, espetacular. Outros que, mais ou menos. Mas ninguém foi mal. Mas... Bruno Henrique apavorou o Alexander. O que é isso? O que ele jogou aquele jogo lá? Aquele jogo lá foi um espetáculo, sabe? Muito bom. Muito bom. Só que, por outro lado, eu posso dizer pra vocês o seguinte. Eu não senti em nenhum momento o nosso time capaz de ganhar. Dentro do campo. Eu senti que o nosso time controlava, tinha a bola, tava melhor, tava fazendo eles sofrerem. Mas eu não senti em nenhum momento aquele sangue mesmo no olho, assim, sabe? Vamos ganhar. É. Nós estamos perto da vitória. O gol tá saindo, sabe? Eu não senti. Eu não senti. Eu não senti essa maldade que precisa ter pra conseguir ganhar. Era muito difícil. O time deles era muito sólido, era muito compacto. Os caras eram rápidos. Melhor alívio. Melhor alívio. Melhor time do mundo naquele momento, né? Nosso time aguentou bem. no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente acabou recuando um pouco e, assim, eu posso dizer tranquilamente com o olho fechado também pra vocês que a vitória do Liverpool foi justa, sabe? Não... Eu acho que o empate não era o resultado justo porque eles tiveram mais chances claras que nós. A gente chegou. A gente teve aquele passe decisivo, aquele quase chance, mas sempre faltou um último passe, sempre faltou um último terço ali, mas eles tiveram chance sim pra ganhar e mereceram ganhar. É, mas assim, competitividade, você acha que eles chegaram a ficar assustados, assim, porque é óbvio que eu acho que rola uma parada do tipo, mano, a gente vai ganhar aí, pô, a gente é muito melhor, tudo mais. Isso rola, né, do europeu com o brasileiro, assim. Você acha que eles ficaram, chegaram a uma porra, mano, esse time aí é outra parada, assim, é um time acima. Eu acho que antes do jogo, até mesmo o Firmino passa no livro dele, né, escreve no livro dele. Não sei se foi ele que escreveu ou escreveram pra ele, mas está no livro dele. Sim. Firmino, grande pessoa, grande jogador. Escreve que eles não estavam valorizando tanto o Mundial e aí que ele e o Alisson, pô, meteram uma pressão lá nos jogadores pra, pô, vamos, vamos, porque é importante e tal, não sei o que. E aí os caras entraram no campo um pouco menos, mas assim, dentro do campo pode ser pré-temporada, pode ser o que for, ninguém entra pra perder. Ninguém. Isso não existe no futebol. Não existe, né? Ninguém. Você entra pra ganhar o jogo que for. Aliás, quando tem jogo de pré-temporada, você ganha. Quando tem jogo de amistoso, você ganha. Você quer fazer gol, você quer jogar bem, você não quer sair mal, porque o teu treinador tá te olhando, o cara tá todo mundo olhando e tal. Então, eles entraram, talvez um pouco abaixo, e eles foram entrando no jogo pouco a pouco e tomaram conta do jogo no final do jogo. Com certeza. Quando você olhava assim, via o que fazia, mané, sala e firmino lá, ela dizia, pô, é complicado. E no jogo, os caras jogaram, mas foi um enfrentamento ali. Ele tá jogando muito. Só que a questão também física, né, Felipe, também tem aquela coisa, era muito batido pro Flamengo, chegou naquela final com mais de 50 jogos nas pernas e os caras com, sei lá, 35 ali. Isso pesa muito também, né? Pesa. Eu acho, por exemplo, que... Bom, da minha parte... Desculpa, tá? Tô com a garganta. E o ar aqui... Caramba, vocês tão fazendo aqui uma pista de gelo. É brincadeira, brincadeira. Tá bom demais. Eu tive sorte, da minha parte, que eu joguei com o Salah no Chelsea, né? E eu joguei com ele, eu sabia... Caramba, é mesmo, né? Sabia perfeitamente como ele gostava de driblar, como ele gostava de atacar, as malandragens dele. Então, assim, no meu caso, foi muito bom porque eu tinha o atalho dele, né? Sim. Mas eu esqueci a tua pergunta. A parte física pesou muito, né? A parte física. Nós... Não posso dizer que a gente tava cansado. Não, a gente tava fresco. Tava bem. Tava bem. Não é a mesma coisa um Liverpool campeão da Champions e dois meses de temporada do que a gente com dez meses, né? Mas... A gente tava bem. Eu não posso... Pra mim, não foi desculpa. Chegar no embalo, né? Da competição, né? Não tem que parar e voltar. Pra mim, pra mim, não foi desculpa. Pra mim. Sim. Minha opinião. Pode ser que algum companheiro que tava aqui no Flamengo desde o começo do ano me diga diferente. Eu não senti isso. É. Agora, Felipe, reto a final da nossa resenha, vamos chegar nesse novo passo da sua carreira. O que que tu se imagina fazendo como treinador? Você já falou, você tem a ambição de conquistar a Champions como treinador? Conquistar a Champions da forma que for. Até de roupeiro. Eu quero conquistar a Champions. Não importa. Não me importa nada. É... Eu... Assim, é muito difícil, né? Eu ainda penso como jogador, eu ainda acabei de parar de jogar. Esse programa é ao vivo, fazem, sei lá, hoje é sexta, eu parei... Quarta-feira foi o último jogo que eu fiquei no banco. Não faz nenhuma semana da minha despedida, eu ainda não tenho na cabeça. E é muito difícil chegar aqui e falar assim, pô, eu como treinador, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Eu quero. Eu vou dar a vida pra tentar. Eu acho, eu acho que eu vou ser bom. Eu acho. Também eu achava que ia ser bom e ia chegar no Flamengo quando era pequeno. Consegui. Eu não sei se eu vou conseguir como treinador, mas que a minha paixão por esse esporte, a minha motivação, a minha... alegria de estar no campo, nossa, isso aí eu tenho certeza que vai me dar muitas alegrias por isso, né? Vai me dar muito retorno, porque o futebol, ele preza muito isso. Se você dá tudo que você tem pro futebol, ele te devolve. Se você não der tudo, se o futebol não for uma prioridade na tua vida, com certeza você não vai chegar onde você quer. E nesse ponto aí, por exemplo, eu tô tranquilo, porque eu amo esse esporte, eu faço isso desde que eu nasci e eu vou continuar nele. Agora, eu não posso dizer agora aqui que eu vou conseguir chegar lá, né? Mas o que eu vou tentar lá, com certeza. Não vou dormir até conseguir. Eu tenho o sonho de treinar o Flamengo, obviamente, um dia. Com certeza, com certeza. A gente falava fora do ar, né? Se o teu plano é... Tu tá fazendo o curso CBF, né? Depois tu tá fazendo o ar, depois tem o pró. Não sei se você vai, de repente, lá na Europa fazer o EFA. E queria saber se você não tem o planejamento, se você ainda nem parou pra pensar nisso. Você passaria por uma... O que lá na Espanha chamam do Castilha ali, passaria por baixo? O Castilha... Cara, você gosta muito do Real Madrid, né? É incrível, cara. Que cara... O Castilha é o Real Madrid, verdade. O Castilha é o time B do Real Madrid. Eu gosto. Caramba, cara. Eu vou trazer... Eu vou trazer da Espanha, eu vou pra lá agora, eu vou trazer uma camiseta do Atlético pra você. Eu vou trazer, não compra, não compra. Continhoneiro, 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 continhoneiro. Por favor, por favor, ele tem que ficar aqui, ó. Vai ficar, vai ficar. Você vai assinar ela, ela fica aí. É isso aí. Aí fica... O cara flama também. Porque eu queria saber, eu te perguntei isso fora, se você é aquele... Porque tem profissional que recebe um convite, ingressa a uma comissão técnica já no profissional, aí ele faz um laboratório e daqui a pouco ganha a oportunidade. Ou então, pega um sub-20, pega uma equipe dessas, juniores, pra fazer aquele processo mesmo e depois sobe. Você já pensou nisso ou ainda tá naquele... Acabei de jogar agora, calma. Tem outro técnico brasileiro na Europa, né? Que é raro, né? É raro, é raro. Eu, no primeiro momento, assim, eu me dediquei ao Flamengo, né? Esse ano, eu me dediquei a jogar, eu tentei conquistar minha vaga no time de titular até o último jogo, até o último jogo eu tentei. E, bom, agora acabou, assim, não minto pra vocês, que passou pela minha cabeça todas essas opções. Começar na base, começar no profissional, começar como auxiliar, começar como, sei lá, na Europa, começar aqui no Brasil, passou tudo na minha cabeça. E eu tenho opções. Tenho opções, algumas opções lá, tenho algumas opções de auxiliar, tem alguns treinadores que já ligaram pra mim, tem a opção de começar sozinho, tem a opção de... O Flamengo tem opção? Aí é isso que... Com o Flamengo eu ainda não conversei, né? Porque a gente... Combinou de conversar quando acabasse a temporada, o Flamengo tem outras prioridades, tem outras... Tem contratações a fazer, tem jogadores que tem que sair, tem jogadores que tem que entrar. Então, assim, eu... Tranquilo, eu tô de férias. Quer dizer, tô de férias, tô lá fazendo o curso da CBF, né? CBF. Tô lá fazendo o curso de vocês, né? E... Então eu tô... Eu tô ainda me especializando e... Tenho que montar uma comissão, eu tenho... Já tô nesse processo, já tenho engatilhado algumas pessoas. Rafinha. Alguns. O Rafinha, cara, tu já pensou? O Rafinha... O Rafinha trabalhando comigo, cara. Ele fala, né? Ele fala, ele fala. Ele falou, olha, eu vou parar, eu sou auxiliado Felipe. Tem que trabalhar oito horas por dia ou dez horas por dia. O Rafinha vai conseguir. Eu, Rafinha, te faço essa pergunta. Bota o cavalo. Você vai trabalhar dez horas por dia, ver jogo de adversário? Você vai fazer isso? Porque não adianta você chegar pra mim ali, bater compra e falar assim, o cara não gosta de ti, o cara tá puto ali, não sei o quê. Não adianta, não adianta nada. Tem que trabalhar. Vai animar o grupo com o cavalo. Isso. Rafinha vai jogar mais ainda, né? Vai levar o Tiburus com ele, né? Fez uma grande temporada. Vai levar a tropa dele toda. Porque ele tem uma tropa grande. É. É uma galera, né? Cara, que cara sensacional, cara. A Finha. Como eu amo esse moleque. Meu Deus do céu, me deu muitas alegrias. Quem ele me ligou pra vir? Felipe, vem Flamengo. Felipe, vamos Flamengo, Felipe, ele escreve só em maiúscula. Não sei se você já conversou com ele no WhatsApp, se alguém tem o nome dele. Ah, é só caixa alta. Ele só escreve em maiúscula, não sei porquê. Tá gritando. E aí ele manda áudios, né? Às vezes. E cara, eu adoraria que vocês escutassem alguns áudios dele. Ele manda áudio de um minuto só rindo. Só rindo. Ele vem de um minuto rindo. Ele é um fenômeno. Eu amo esse moleque. Ele é muito legal. Muito legal. E me deu também um título maravilhoso aqui. Uns títulos maravilhosos aqui. Sou muito agradecido. Amo ele. E com certeza. Da mesma forma que o Jorge Jesus fala tá aberta a minha comissão pra quem jogou comigo, a comissão pro Rafinha vai tá aberta se ele quiser vir, né? Então só depende dele querer trabalhar. Aí é. Seu vagabundo. Deu recado. Sensacional. Pergunta sobre treinadores, cara. Você enfrentou o Diniz. Queria que você falasse se é diferente mesmo, se é uma outra parada. Teve um artigo dele no New York Times, né? uma vez que saiu falando essa questão do jogo aposicional e tudo mais. Queria que você falasse se você admira o Diniz, assim. Eu admiro ele algumas coisas e não gosto de outras. Essa é uma verdade. Como eu vim aqui pra falar a verdade que essa mesa não é de madeira. Essa aí. Se abriu dando papo. É compensado. De mentira esse adesivo aqui. De grande decepção pra mim. pensei que fosse verdade linda. É mais barato. A gente viu o ano o Bê vai lá na gráfica mas ele faz outra camada e muda. Não, mas nós temos que conseguir comprar uma mesa de verdade que ia ser muito legal. Vem uma pizza numa mesa de madeira, cara. Pô, os pratinhos iam ser legal. Desculpa, Diniz. Desculpa. Eu enrolo muito. Felipe vai mudar a mesa do Charla. Se não fosse tão caro eu mandava de presente pra vocês. é muito caro e eu já tô aposentado. Ele quer aquela que pô dá uma voltão assim. É que tem um negócio da madeira no meio assim ali assim esses esses defeitos. Vamos buscar por você. A gente vai comprar e inaugurar. Felipe tem que vir me participar. A União virou a mesa esse mês ou Felipe Luiz? Isso, pô. Felipe Luiz Barroca. O cara vai fazer aqui, ó. Vai fazer talhado. É isso aí. Caiu uma pena aí. Diniz. Pô, vocês me interrompem toda hora, cara. Eu sou o Luiz também. O Diniz, cara, é assim, eu admiro muito ele porque eu admiro muito as pessoas que elas reinventam o futebol. Que elas inovam. Porque, assim, tá inventado. Tá tudo inventado. Todos os sistemas. Eu li o livro do começo do futebol até agora e começava a tática 10-0 depois 9-1, né? Depois 8-1-1. As primeiras táticas do futebol eram assim, uma linha e tal, não sei o quê. Aí o pessoal não sabia jogar e tem um livro muito legal, né? E o Diniz, depois de tantos e tantos anos e tantos e tantos jogos, o cara vir com uma coisa nova, cara, é sensacional. É muito legal. E assim, se você... E eu falo bem tranquilo. A coisa que eu mais gosto dele é o seguinte. Se você não preparar o jogo bem, se você não quebrar a cabeça pra jogar contra o time do Diniz, tu passa vergonha. Tomar varejo. Tu passa vergonha. Pode ser que tu não ganhe, tu não perca de goleada, porque como ele junta tanta gente lá atrás, fica pouca gente na frente, mas... A da Totó. Que ele... Você passa vergonha, você não toca na bola. Então assim, você tem que preparar bem o jogo contra ele. Isso é o que eu mais gosto dele. Tem coisas que eu não gosto tanto, não compartilho tanto, por exemplo, que ele fala muito assim, ah, não me importa ganhar ou perder e tal, assim, não é do meu perfil. Eu gosto de ganhar acima de todas as coisas. Né? Mas assim, são formas de pensar diferente. Eu adoro ele, que ele recupera jogadores, eu acho isso sensacional, porque é muito fácil no futebol o treinador chegar e falar assim, não gosto desse, traz outro. Isso é muito fácil. Mas você, não, o que eu tenho? É isso aqui? Então tá bom, deixa comigo, sabe? E ele faz isso. Ele tem a mão na folha do Brasil. Cara, ele faz o time jogar, ele faz o time jogar e eu vou te falar a verdade. Às vezes eu olho e falo assim, cara, esses caras não têm pé pra jogar. Assim, e jogam. Então ele tem muito mérito. Ele tem muito mais mérito, pra mim, sim, eu tenho muito mais admiração por ele do que coisas negativas. Sim. Então eu posso dizer que adoro o futebol dele, não é o futebol que eu gosto de praticar, por exemplo. Você teve lá, né, na seleção, tem muita gente que fala isso, por tipo de rotina diferente da seleção. Você acha que o Felipe vai ser copeiro? Treinador, pá! Pelo que você vê do Diniz, você acha que é mais difícil pela rotina de se encontrar de dois em dois meses, de ter o jogo ali? Isso é uma realidade, né, que é mais difícil. Eu acho também que o futebol que se apresenta nas eliminatórias e numa eventual Copa do Mundo é muito diferente do que a gente vê no Brasil. O futebol brasileiro, ele é inferior ao futebol europeu. Isso não é uma opinião, isso é um fato, isso é real. O nosso, os melhores jogadores estão lá, se não é por acaso. Então, assim, se você junta oito jogadores numa lateral do campo e você perde a bola, na Europa é gol. Com aquele campo maravilhoso, com aquela molhado, aquele gramado fresquinho, os jogadores com a qualidade que tem, assim, é gol. Sabe? É muito difícil não dar gol. Nós vamos ter uma prova de ouro agora na Mundial, nós vamos ver, né, realmente até onde é capaz esse time do Diniz chegar contra o Manchester City se eventualmente vão pra final. e se o City também for pra final, né? Então, assim, vai ser interessante. Por mais que o Manchester City não tá tão bem essa temporada, perderam alguns jogadores, mas vai ser uma prova de fogo pra gente comparar realmente esse modelo de jogo tão especial com o futebol europeu. E tu que é tão experiente e, assim, profissional, você foi treinado pelo Renato, cara. Na cabeça de muita gente, o Felipe tá de um lado do futebol, o Renato tá do outro lado do futebol. O que você pode falar do Renato? Treinador, assim, mano. Pô, sério, vocês me veem tão distante do Renato, cara, eu adoro tanto esse cara, velho. É bom falar. Esse cara é o estetário. Vídeo estereótipo de boleirão. É, tu é aquele cara compenetrado, estudioso e tudo mais. E ele, aquele cara, ah, não, vou pra praia. Mas ele estuda, ele trabalha, ele vê jogo pra caramba. Ele vê jogo... É bom falar. Mas aproveita, aproveita, ele vai pra praia, só que ele não tem medo de se mostrar na praia. Tem treinador que vai pra praia e não se mostra, que se esconde na praia. É diferente. Ele não, ele vive a folga. Porque, assim, a gente tem que saber também que a folga é um dia livre, né? O torcedor muitas vezes não entende, mas é super importante. A folga chega a ser um treino. Você limpar a cabeça, sair do CT. Mas aí muitos torcedores, na hora, falam, como é que é possível perder ou ainda vão ter descanso? Mas é, perdemos justamente... E na situação, o cara jantando. Comemorando aniversário. Comemorando aniversário. E é justamente o que mais importante pro jogador naquele momento é ele sair daquele ambiente de trabalho que tá pesado, que tá negativo e renovar a energia. O Renato é um cara que, pra mim, a maior virtude dele é fazer... É escalar o time perfeito pro jogo. Tipo assim, ele consegue entender os melhores jogadores, quem mais se entende um com o outro, as conexões, e juntar eles dentro do campo, criar química com eles. Isso, pra mim, é a maior virtude que ele tem. Depois, taticamente, ele tem muitas coisas boas. Ele lê bem o jogo, ele faz boas substituições. Os treinos dele são bons, né? Tem defeitos, como todos os outros têm. A gestão de grupo dele é aqui, aqui em cima. É a melhor de todas que eu vi até hoje. Melhor que... Posso te comparar a Dorival e Tite também, que são das melhores gestões. A do Renato é... Assim, o ambiente é o mais leve possível do mundo. Não tem como ficar bravo com ele, não tem como... Os que jogam, os que não jogam. É um cara extraordinário. E assim, é difícil, porque é um cara já com... taxado de brasileiro, de boleirão, como você falou, só dá certo no Grêmio, não sei o que e tal. Mas o tempo dirá realmente, e a vontade dele dirá realmente, o treinador que ele é, com certeza ele vai... Ele vai continuar entre os melhores. Com certeza. Felipe Luiz esteve no Charro Podcast, Beto Júnior. Palmas para Felipe Luiz. Eu não vou embora. Eu vou embora. Acabou? Cantareta aqui, bora largar. Pô, como é que pode, cara? Acabou o Charro? Pode mais? Eu te mostrei aí, que pode mais. Não vi não. Caraca, eu não vou embora. Pode. É, então foi um encerramento falso. Mas o Felipe merece clac, 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 clac. Caramba, mano. Faz o seguinte agora. Faz o seguinte, faz uma sequência de superchats aí. Ah, então beleza. Começou atrasado, começou atrasado. Já até... Júlio Moraes, mandando superchat. Felipe, referência de pessoa e de jogador. Pergunta ele se fosse o técnico, para qual posição ele contrataria, e quais jogadores que atuam no Brasil. Essa é uma boa. Se você fosse, ah, mano, tu tem uma grana. Quais jogadores tu contrataria que atuam aqui no Brasil? Dudu? Ah, que o primeiro. O Dudu, para mim, é o melhor. É, dos que não estão no Flamengo. Tá machucado, né? Mas, para mim, ele é o melhor. O duelo mais difícil do Brasil, para mim, é o Dudu. Boa, grande pergunta, Quem que eu contrataria para o Flamengo? Vamos lá, Palmeiras. Gosto muito de jogadores, de muitos jogadores do Palmeiras. Aí, depois, Grêmio, Botafogo, Bragantino. Gosto muito de Juninho Capsaba. Muito bom jogador. Gosto muito do lateral que o Corinthians contratou. Hugo, né? O nome dele. Que era do Goiás. Goiás, Gosto muito dele. Dos que jogam no Brasil. Boa pergunta. Tem que lembrar dos times agora. Gosto do Nino, pra caramba. Nino, fenômeno. O André. André é crack. André não vai durar aqui. Ele já tá indo já. André vai abandonar o Brasil, igual o João Gomes me abandonou. Safado. O que mais? Fluminense, São Paulo, Nestor. Gosto muito do Nestor. Gosto do Lucas Moura, nem se fala. Gostei do Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. E o Beraldo. O Beraldo, bom jogador também. O Beraldo não vai durar aqui também, no Brasil. Vai me lembrando aí. Vai me lembrando dos jogadores bons aí. Pro Flamengo, não. Não acho. Bom jogador. Muito bom jogador. Alan Patrick. Alan Patrick. Alan Patrick, craque da bola. Gosto demais do René, mas já passou pelo Flamengo. Meio meu amigo ainda por cima. Veiga. Veiga joga muito. Joga muito. Não trairia pro Flamengo. Não trairia pro Flamengo. Porque tem uma rádio. É, não. E o perfil, assim, eu tô pensando agora no perfil mesmo, sabe? Do que o Flamengo gosta, do torcedor e tal. É. Ponta. O Gomes. Qual Gomes? O Gustavo. O Gustavo Gomes do Palmeiras ali. É, muito bom. Não trairia pro Flamengo. Não trairia pro Flamengo. Pro Flamengo, não. É, joga em qualquer outro time. Qualquer outro time. Gosto do Murilo. Gosto mais do Murilo. Gosto mais do Murilo. Rápido, né? Gosto muito. Quem? Léo Ortiz. Paulinho do, joga pra caramba. Nossa, joga dourado. Paulinho do Galo. Léo Ortiz joga muito também. Vem pra pessoal, essa festa. O Léo Ortiz tá com... Porque o Léo Ortiz tá ali. Vale a caprichaba também. Lateral direito, eu já tenho uma idade, por exemplo, eu gosto muito do Aderlan, foi boas batalhas contra ele. Foi o Mariano, foram boas batalhas contra ele também. Sendo aqui. Não tô lembrando dos times todos, né? Mas... Hã? Concordo com a... Com o Soares, a escolha do Soares. O Soares pra mim foi o melhor do campeonato. Irível também, né? Jogo muito. E assim, os que ganharam, os que tiveram na frente depois que o Botafogo abandonou o campeonato, nenhum realmente foi assim, cara, que campanha extraordinária, né? Quantos pontos o Palmeiras fez? Fez 68, né? 70? 70, é. Então, assim, a gente foi o campeão em 2020 com 71. É uma campanha baixa. Não é uma campanha fenomenal. Mas foram justos os vencedores do campeonato? Não tô dizendo isso, mas assim, você pode ver que não foi... Você não tem um craque ali pra botar acima do Soares que realmente fez o Grêmio ser segundo com um orçamento de sexto, né? Quem poderia botar lá na frente, era o Botafogo. Tava na frente, ser campeão com o escote. Aí o Tiquinho provavelmente seria o cara disparado, né? É. Tem um aqui, o amigo... só perguntar pro Felipe, porque você falou craque, você não falou do Arrasca hoje. Não, você não falou que era pra falar do Arrasca. Eu não perguntei. Não, você quer falar do Arrasca. Não perguntei. Falar do Arrascaeta, assim, é... Não, tá louco. Arrascaeta é fenômeno. Gênio, né, cara? Joga muito, joga muito. É assim, eu acho que esse tipo de jogador que, como o Arrascaeta, tá no Brasil tanto tempo é uma sorte pra gente. Eu ia perguntar isso, porque eu acho que ele descolado nesse ponto, assim, ah, jogador que podia estar lá fora. Eu sempre penso que o Arrascaeta poderia estar lá fora, jogando... Poderia, poderia. Que bom que ele joga. Que bom que ele está aqui. É, uma sorte pra gente que ele está aqui. Sério, ele é um cara, assim, que tem um talento imenso, é líder, corre pra caramba todo jogo, um dos números mais altos, super, como é que fala, focado no que faz e ambicioso. Assim, uma sorte, realmente, cláusula alta também, tudo mais, mas de estar aqui ainda. Mas jogaria lá fora, nas grandes ligas, assim, a Rádio? Eu acredito que sim. Ele não deixa nada a desejar pra um jogador lá que jogou, por exemplo, no Atlético de Madrid, comigo, ele poderia encaixar lá perfeitamente. Encaixava lá. Encaixa lá. Meia de qualidade, né? Lembra, não conhece o Superchat aqui, o Diogo Eduardo. Felipe Luiz, manda um abraço pra galera do Flá... Taguá, do interior da Bahia. Somos todos seus fãs. Conta pra gente aquele... Foi na apresentação, não do Felipe, foi na apresentação do... do Diego Alves, né? O gemidão. Não, foi na minha apresentação. Foi na sua. O Diego Alves, o Fredão caiu. Foi, não escorregou, né? E na tua... Conta pra gente aquele gemidão na sua apresentação. Só que é isso. E traz o Griezmann pro Flamengo. Valeu aí, Diogo. Flá Taguá, da Bahia. Um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho. O cara, quando esse cara... Eu escuto o gemidão do meu lado, eu falo, meu Deus do céu, que coisa engraçada. O que foi? Foi o Maurício, Isso. Eu agora, eu tava lá na sala de imprensa, assessor do Flamengo, né? E eu tava na sala de imprensa, agora, fazendo meu vídeo lá de despedida. E ele tava lá, e eu falei, não, peraí, Maurício, fica aí que eu vou gravar aqui. Eu gravei ele, esse momento foi histórico. Eu ria, mas eu ria tanto, cara. Como é que o cara vai me abrir um vídeo com volume na apresentação que não, sei lá, é um jogador importante, tipo, pô, tava vindo da Europa, o cara vai me abrir um vídeo. Aí, como é que é o gemidão? Aí, o gemidão virou tão clássico no Brasil, isso aí é coisa do Brasil, que os caras descobriram a autora do gemidão. Ah, é? Eu não esqueci o nome, mas descobriram. Descobrir o quê? A autora, da onde tiraram o gemidão? A autora, eu entendi a altura, não, a autora, a autora, uma atriz de filmes adultos. Ah, entendi. Aí descobriram, por caramba, por caramba, os caras foram pesquisar, mas eu queria saber como é que foi essa curadoria, esse é o gemidão que virou um meme no Brasil. Bem demais, bem demais. Pô, é, sensacional. Agora, ô, Felipe, falando de banda de rock agora, fazer isso com o Felipe. Boa, tipo um duelo, assim, uma ou outra. Pode ser? Vai, eu não vou para o de ginásio aí. Conheço as clássicas aí, tal. Eu vou tentando entender o estilo do... Samba e pavarote? Não, eu sou bem eclético. Eclético, ok. Eu vou de pavarote a Pozo do Rodo. Nesse meio tempo. Eu também, eu também. Mas chama atenção porque é difícil ver jogador roqueiro, mano. É verdade. Os argentinos têm essa cultura. Têm essa cultura. É, o Sorinha, roqueiraço. É. Vamos lá, então. Sobe. Sobe. Sobe, sobe. E o Céna, né? Meu amigão, sobe. Um abraço pra ele. O Céna obrigava a galera a entrar no... O som de Hells Bells, lá no... É, o São Paulo entrava com o som de Hells Bells, no Moroni. No Atlético de Madrid a gente entrava com o Highway to Hell. É, o Riscito, né? No Riscito, é. Lá no... Sempre. Superdição do Simeone, né? Entrava com o ônibus lá e ele ia... Cara, ele tem muita superdição. Muito. É mesmo? Muito, muito, muito. É demais, é demais. Ônibus no Barreiro, essas coisas. Não, é... Mas depois ele... Quando o time volta do aquecimento, ele fica batendo a bola e ele fala as mesmas frases. Aí ele senta no mesmo lugar, aí no banco. Cara, é assim, é um show, um show. Aí eu lembro que cinco minutos antes de sair pro aquecimento, a música... Tem que botar uma música em concreto. O roupeiro tinha que ir lá apertar no botão, não podia ser outro e tal. E aí eu lembro que eu e o Miranda, a gente pegou e foi lá no celular e escondeu o Spotify. Tipo, apertamos lá, escondemos numa pasta, não sei o que e tal, e aí bloqueamos. E o roupeiro foi pra botar a música. Aí o preparador físico falou assim, seis minutos e tal. Aí o cara não achava. Aí quando ele fala cinco minutos, o preparador físico falava cinco minutos, o cara tinha que apertar na música. E aí ele falou cinco minutos e o cara não achava o Spotify. E o preparador físico desesperado. E aí os caras desesperados, cadê, cadê, não tô achando, não sei o que e tal. E aí já tinha passado dois minutos e o cara continuava cinco minutos, cinco minutos. Pra dar certo. E aí depois eles descobriram que foi eu e Miranda ficaram louco com a gente. Nossa senhora. Mas vamos lá, Red Hot Chili Peppers ou Full Fighters? Prefiro Red Hot. Pô, mas é boa banda. Boa banda. Red Hot Chili Peppers ou ACDC? Red Hot Chili Peppers. Pô, é. Red Hot Chili Peppers ou Offspring? Red Hot Chili Peppers. Pô, mano. Red Hot Chili Peppers ou Linkin Park? Caraca, bicho, essa é boa. Eu vou votar no Red Hot porque tem mais músicas que eu gosto. Tem mais, mas é briga boa. Pô, briga boa. Red Hot Chili Peppers ou Pro Mental? Iron Maiden? Não, aí só vai ter uma banda, eu acho que vai ganhar do Red Hot. Qual é? U2, pra mim. U2? U2. É, eu acho que é a única. Daí eu ficaria aí e a gente já pararia porque não tem mais, né? U2 é... Pra mim, pra mim é a número um. Pra mim, pra mim, meu gosto. Que aliás, eu tô há 20 anos escutando as mesmas três músicas do U2 antes do jogo. Aí, assim, já tô até enjoado um pouco, né? Quais são? Quais são? Elevation, Beautiful Day e City of Blinding Lights. Caraca! Essas três, né? Playlist. Já tô um pouco enjoado delas também. Agora eu vou parar de escutar elas um pouco. 20 anos escutando as mesmas músicas. Deu certo uma vez e agora foi até o final. Caraca, que maneiro, cara. Ó, já vou externar um sonho aqui que é o seguinte. Ir num show de rock com Sobs e Felipe Luiz. Só isso que você quer. Rock in Rio? Tem aqui no Rio, só aí. Eu vou, eu vou. E é mais agora, então, ainda. É. Mais agora. É aqui o nosso... Até prestigiam, né? Que é a galera pra finalizar o Superchat. Abraçando a Lívia Maciel que mandou aí o Superchat. Obrigadão. O Gabriel Zambroni que é membro do canal, né? Diogo Eduardo. Mandou aqui, ó. Tirando essa questão do ser a diferença entre jogar na Premier League e jogar no Brasileirão é a pergunta dele. E ele mandou obrigado por tudo. Vai no show do Paul McCartney? Tem, vai ter aqui. Ou tá rolando... Rolou ontem em Futebol. Rolou em BH também, já. É verdade. Muito nascimento foi. Não vou, não vou, não vou. Eu gosto de Beatles. Eu gostava, né? Tenho... Quando eu era pequeno eu escutava bastante. Minha mãe botava bastante. Mas não... Não vou, não. É... Que você falou da Premier e da Espanha. Eu já... Acho que já falei antes ali, né? É, do Brasil. É muita diferença. A Premier hoje tem diferença com qualquer outra liga do mundo. Até com a espanhola, com a francesa. Tem muita qualidade, muita intensidade. E principalmente, assim, a instrução aos árbitros é de que o jogo tem que rolar. É isso aí. Então, assim, o árbitro não para o jogo por qualquer coisa. Não cai na pegadinha de falta boba. Não para o jogo pra nada. E isso aí faz muita diferença na intensidade do jogo. Duas últimas coisas. Primeiro é o seguinte. Tu consegue fazer uma seleção da galera que tu jogou? Caraca, eu consigo. Eu consigo. Mas agora em dois minutos... Eu vou mandar aqui, ó. Goleiro. Alisson, meu amigo. Alisson. Alisson, lateral direito. Cara, não dá pra fazer. Vai embora, vai embora. Passa a... Não, não dá, não dá. Não vai dar pra fazer. E vai muita gente, né? É, não dá, não dá. Analisar um buru. Pô, Diego, Costa no ataque. Mas aí tem Forlã, tem Agüero, tem muita gente, cara. Eu vou ter que pensar. E aí eu mando pra vocês e vocês colocam aqui o vídeo, se der pra colocar, no próximo programa. Então, beleza. Pode ser? Pode, pode. Fechado. Mas entra Hazard, entra Neymar. Eu vou ter que botar um time. Fazer um time de atacante. Fazer um time de atacante. É, você também. Como se jogou, que você... Seleção, em clube... Ela vai entrar o Godinho. Não. Ó, eu sei que a galera fez uma surpresa aqui. Antes de se chamar, na nossa tela, queria só mandar uns abraços que meu pai tá acompanhando aqui. Boa. Seu Betão. Betão também? Betão, é. É. Betão. Esse Betão vem de Nilberton. Obrigado por ser flamenguista, né? É, ele que me fez legão também. E não do Real Madrid. Não. Eu já não ligo muito de um internacional. Obrigado por ser flamenguista. Eu virei cotioneiro hoje. A minha camisa, né? Não, vai ter, vai ter. Mandar um abraço também pra galera que tá ligada aqui, que me pediu aqui, ó. Pô, pro nosso queridaço. Adeu. Aliás, falando do Betão, podia fazer um churrasco pra gente, né? Daí eu entrego a camisa lá. Só se for. Só se for agora. Já dizia, era super indígena. Data FIFA, ok? Data FIFA, beleza. Data FIFA, beleza. A produção vai entrar em contato com o Cadu, com vocês, só te ver a hora. Só a chamada aí, a gente vai lá com a nossa faca. Pô, bom demais. Tem uma faca especial. Mandar um abraço pro Fábio Marmude, pai da criança aqui. Do nosso Arthur, também o Rubro Liga, que é seu fã. E pro nosso, pô, esse aqui é parceiraço. Fábio Marmude. Fábio Marmude. Isso, Marmude no Rio, né? Marmude. Abração, fica com Deus, obrigado pelo carinho. E pro nosso Bruno, pô, o bruxo. Tá Flacrase aí também, parceirão. Um abraço pra Flacrase. Pô, tá ligado aí. Flacrase. Flacrase. Bruno, quem tem flá no nome, eu ainda vou ver um jogo no meio da nação. Eu ainda vou lá. Mano, um último abraço pro Léo Pinheiro, repórter da Transamérica da Rádio Que Eu Trabalho. Léo Pinheiro. Que tava cobrindo o jogo lá, chorona, sua despedida e tudo mais. Manda um abraço pra ele aí. Léo Pinheiro, beijo. Eu chorei mais que você, com certeza, muito. Eu chorei muito, eu não aguento mais chorar. Eu não aguento mais chorar. Mas eu posso dizer também, Léo, que chorei é uma mistura de sentimentos assim, de ver meu avô, de jogar meu último jogo que eu fiz isso a minha vida inteira e também de uma certa forma de realização, de paz, me sinto realizado, entendeu? É de fechar um capítulo assim, né? Acabou um livro bonito. Teu vô no mosaico assim? Não, aquilo ali matou comigo, aquilo ali acabou comigo. Eu não acreditava que eu... Quando eu levantou o mosaico, eu vi o meu vô, a torcida toda, a nação, e aí eu falava, cara, o Flamengo gosta de mim. É um negócio... Sabe, eu sentia isso. Era o torcedor do Flamengo, o Flamengo, o clube, a instituição Flamengo, me acha, querido, gosta de mim. Era isso que eu sentia ali, eu não mentei, cara. Meio meu filho chorou também, aí acabou. Aí depois eu vi o Léo chorando, aí eu também já falei, jogo, jogo, vai, vai, jogo. Porque tem que ganhar, tem que ganhar. Foi uma das maiores sensações que você sentiu, assim, vida esportiva. Assim, eu conquistei alguns títulos, né, muito importantes, aliás, mas talvez tenha sido o dia mais feliz da minha vida. Assim, talvez tenha sido a melhor sensação, sabe? A sensação de alívio, de paz, de realização. Eu sabia que que eu ia fazer um bom jogo, eu sabia disso, eu confiava em mim. E, assim, queria sair com uma vitória, queria sair por cima do futebol, dizendo assim, cara, é isso aqui, é até aqui, sabe? O futebol não parou comigo, eu parei, eu escolhi parar, porque eu não quero baixar o nível, eu parei no melhor time possível para parar, né? Então, eu não quero ir para outra divisão, não quero ir para outro clube, não quero nada, quero parar aqui. Então, assim, foi perfeito, perfeito, não tenho nada para falar aqui, não. perfeito. E temos, eu vou trazer aqui mensagem do Barroca, que eu mando, que eu mando, eu vou ter que trabalhar junto, cara. Vou aumentar o ciclo, né? Aí, ó. Ficou frio, Barroca. É, tá dando um rolê, bonito Barroca, hein? Olha aí, Barroquinha, foi agradecer o Barroca por esse momento que a gente viveu aqui, Tudo por conta da entrevista dele, lá atrás, quando o canal era pequeno, ele foi lá, ajudou a gente. Não pagaram a internet? Não tem água. Não tem água. Aí, aí, fala Felipe Luiz, pessoal do Charla, aqui Eduardo Barroca. Passando aqui, Felipe, primeiro para te dar uns parabéns. Aí, vai lá, ele ia puxar ali, ia aumentar ali, ó, fora, vai. Fala Felipe Luiz, pessoal do Charla, aqui Eduardo Barroca, passando aqui, Felipe, primeiro para te dar uns parabéns, pela sua trajetória profissional, como jogador de futebol. Muito bonito ver, caminhada que você teve, muito bonito ver as conquistas que você teve, principalmente a forma que você escolheu fazer, né? Pelo caminho do bem, de maneira profissional. Então, tenha bastante orgulho disso. Foi emocionante ver o seu último jogo. E aí, o pessoal me pediu para que eu fizesse um vídeo, fazendo uma pergunta para você. E eu queria relembrar aquele jogo Flamengo-Coritiba, e acho que vale muito a pena você falar a tua visão daquele dia, daquele jogo, né? Foi um vídeo que foi bastante especial aí para o Charla, e eu acho que vai ser legal você contar aí a tua versão. Tá bom? Um grande abraço, muito sucesso na tua trajetória futura. Todas as vezes que eu fui no Charla, e sempre aconteceram coisas especiais na minha vida, tenho certeza que a sua vida no Charla vai te trazer muitas coisas boas. Um grande abraço aí. Porra, Barroca! Sensacional! Sem mão, Barroca! Você é foda, Barroca! Simplesmente, vou resumir de novo, já contei no começo, mas para quem chegou agora, eu vi o espaço. Eu vi o espaço, eu falei, é por fora! Rapaziada! Pelo amor de Deus, é por fora! Os laterais estão sozinhos. Abre o time dele. Aí deu dois gritos lá, tal, e os atacantes corriam para cá e para lá, para cá e para lá, e acabou a pressãozinha do... Que foi a mínima naqueles que estavam com a menos, né? Mas ele foi malandro, cara, porque eles não estavam passando o meio. Aí ele colocou os dois atacantes lá, e quase empatou, quase empatou. E assim, você falou assim, ah, eu só vi o espaço. Parece que tem muito treinador cascudo que não é o espaço. Mas vamos lá, vamos lá para o outro lado, né? Vocês têm hora até meia-noite, né? Vamos para o outro lado, assim, ó. Tu imagina que tivesse o estádio lotado. Sim. O que ia ter que acontecer? Uma falta, alguém cair, eu ia ter que chegar lá, dois, três jogadores, e falar assim, cara, galera, eu estou sozinho, o outro está sozinho, é por fora, o jogo está por fora, não é que eles estão marcando os dois ragueiros e tal, não sei o quê? Então, era só ajustar. Mas muitas vezes o treinador não chega com a voz e nem a gente chega, entendeu? Então, deu as condições ideais por causa do estádio vazio, né? Mas, cara, foi muito bom, porque eu botei um nó tático no Barroca antes de ser treinador no Barroca. Incrível! Se você fosse ponta, você estaria no meu bolso, é isso? É isso? Cara, não, brincadeira, brincadeira, Barroca. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Sensacional. Isso aqui é o que aconteceu agora, o encerramento de um ciclo para a gente, de muito trabalho. Agradecer ao Barroca, que foi lá atrás, a gente não era ninguém, começando, com maior dificuldade mesmo. E, mano, ter o Felipe aqui hoje é um símbolo que, para a gente, tudo valeu a pena. Lógico! A gente está fazendo o trabalho certo, que a gente trabalha muito para conseguir botar o trabalho na rua. E ter o Felipe aqui agora, acho que é um prêmio para a gente mesmo, Felipe. Então, assim, obrigado pela sua presença, obrigado por você ter sido um cara tão legal com a gente desde que você foi falar com a gente que o nosso trabalho era legal, isso significou muito num direcionamento que a gente precisava, de a gente estar levando a resenha, as coisas do futebol de uma forma correta. Então, assim, esse papo hoje foi muito especial, cara. Acho que para cada um aqui... Para todo mundo, isso aí é demais. É um significado que eu acho que na nossa vida, eu acho que você nem tem, assim, a noção, mas é... Pois tudo valeu a pena, cara. Obrigado. Você, essa história mudou a nossa trajetória e que a gente consiga fazer o mínimo para fazer a vida de quem está vendo a gente, sim, em alguns momentos, legal e levar conhecimento para a galera sobre futebol, que é uma parada que a galera vê, a gente aprende muito, tomara que a galera aprenda com a gente também. E você estando aqui, hoje é um dia muito importante nas nossas vidas, então, muito obrigado, cara. Não, eu que tenho que agradecer a você. Caraca, mas isso é lindo. Lindo. Esse programa aqui é muito especial. É sentimento. Não, esse programa é muito especial, cara. Fala de futebol de uma forma pura, né, de histórias do futebol. Eu não fiz nada, foi o Barroca. Vocês me ajudaram mais do que eu ajudei vocês, porque essa história aí entrou no coração de muita gente, fala, caraca, ele é inteligente, é nada. Às vezes, às vezes também erra pra caramba. O espaço lá, eu não vi nada, né, mas essa história aí foi muito interessante. Mas vocês cresceram porque vocês são bons, porque vocês merecem, porque vocês trabalham. É como eu falei, quando você bota a prioridade, você escolhe, você chega lá. Mas eu não vou sair daqui de graça, eu quero aquele churrasco. Vai ter água. Você manda. Eu quero a minha camisa ali, depois, eu vou mandar do Atlético e do Flamengo. Sim. E do Flamengo eu não tenho mais. Eu pedi, vai chegar, vai chegar. Acabaram as camisas do Flamengo, eu não tenho mais nenhum. e obrigado pela pizza, obrigado pelo carinho de todos vocês. Cara, assim, eu vou sair daqui agora, eu vou pegar o celular, eu tenho certeza que eu vou me arrepender de algumas coisas que eu falei aqui, né? Falei demais, mas porque vocês me fizeram sentir como que eu não tô numa entrevista, como que eu tô num papo em casa numa mesa de madeira de verdade, entendeu? Essa é a ideia. O Tchala é isso. Você se resumiu, se tivesse que botar uma plaquinha na porta lá, o motivo do Tchala é esse, é trazer o convidado aqui e ele não se sentir num paredão, não sabe aquela coisa, e ficar à vontade e aí as coisas acontecem. E a gente, sempre fugindo de Arapuca, porque tem essa fama, um pouco de fama do podcast, a gente foge disso e a gente, de uma forma natural, é compreendido por quem é da bola e é do bem, sabe, que vai vir aqui, se você quiser falar, você fala, se você não quiser falar, você não fala, fica bem à vontade de dizer assim, eu acho que o maior presente que você deu pra gente é você ter chegado aqui assim, como se você estivesse na sua casa, com seus amigos, com a sua esposa no final de semana. Esse, pelo menos pra mim, foi o maior presente que você pode ter dado pra gente, além de camisa, qualquer coisa, é ter sentado aqui e sido o Felipe pra falar com a gente. Isso aí, pô, demais, demais mesmo. Sensacional. No churrasco eu vou contar mais coisas, né? Ah, audiência. A gente vai ouvir essas histórias aí. Aqui não dá agora, mas vamos lá, vamos conversar, vamos conversar com o Camão. Pô, você tem que sair. Obrigado de coração, tá? Obrigado mesmo. Felipe Luiz esteve no Chá, o podcast. Parabéns pra todo mundo aí. Parabéns pra todo mundo aqui, parece que é sensacional de irmãos que a gente tem. Somos uma banda, mano. Eu vou ouvir ainda rock com o Felipe Luiz certamente nesse churrasco aí, beleza? Paulinho faz a playlist aí. Tamo junto. Logicamente, né? Porque a vida do Felipe é atribulada. Então assim, isso também acontece todo com o Cadu também, né? A assessoria que recebe, né? Os malas da imprensa pedindo e pedindo e pedindo. E pô, imagina o Cadu ter que administrar tudo que... Um ano da tua encerramento, né? Não, o Charla era... A gente já tinha conversado. Não sei com quem de vocês que eu conversei, com um de vocês. Com alguns. Tamo o quê? Dois anos adiando essa entrevista? Então, e agora eu... Era compromisso meu, eu tinha que vir aqui. Eu, pra me sentir completo mesmo, eu tinha que passar por aqui, cara. Era importante, não podia acabar o 2023 sem passar por aqui. Espetacular. Passar lá. Luxo e riqueza no seu marido. Gente, vem muita resenha boa aí, se Deus quiser. Não para, não para. E ó, só avisando que a gente semana que vem tá em São Paulo, entendeu? Isso aí. Então, o Diego Alves mora em São Paulo, em Ribeirão. Gustavo Kyrton tem que vir aqui também. É isso aí. Ô, mano. Aí, pô, aí vai ser forte. Você tem que ajudar a gente em algum momento trazer o seu queridão Gabigol. Charles do Bronx. Charles do Bronx. Cicinho. Cicinho. Romulo Mendonça. E o Bugarelli. Bugarelli. Hernanes Profeta. Marro Verde. Caio Ribeiro. Nestor que o Felipe citou. Rodrigo Nestor. Exatamente. Do Menezes. A resenha do SPN. E mais nomes. E mais nomes que a gente tá acertando aí, beleza? Grande elenco. Grande elenco. Aí tá grande demais. Charles, não para. Cara, incrível. Podia parar que agora fizemos o Felipe, esse cross maravilhoso, esse ciclo, paramos aqui, vamos pra praia. Não. Bernardinho, eternizou um mantra. Boa. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aí. Aos campeões, o desconforto. Tchau, galera. Valeu. Tamo junto. Um abraço.